E aí vem cá, deixa eu te falar uma coisinha aqui que eu espero de coração que você já saiba, mas na dúvida a gente vai reforçar. A família perfeita, propaganda de margarina, não existe. Essa história de que pra ser uma família de verdade tem que ter um papai, uma mamãe, filhinhos em volta da mesa, todos sorrindo, felizes e contentes, é a maior mentira que querem nos impor há décadas. Esse padrão de família falsamente ideal só reforça, na maioria das vezes, os preconceitos de gênero, classe social, raça e orientação sexual. Porque o perfil familiar, que muitos acreditam ser o correto, invisibiliza grande parte de estruturas familiares que sempre existiram e que vão continuar existindo, que as pessoas queiram ou não. Aqui no Mil e Uma Tretas a gente já falou sobre mãe solo, pai solo, criação compartilhada e muitos outros modelos familiares. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre mais um formato familiar, a parentalidade LGBTQIAP+, pelo viés das famílias formadas por duas mães ou por dois pais cisgêneros. Núcleos familiares esses que infelizmente ainda sofrem muito preconceito no nosso país. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. E pra gente bater esse papo desde a rotina familiar dos nossos convidados até os direitos conquistados pela comunidade LGBTQIAP+, nos últimos anos, nossa roda tá formada com ela, que é artista plástica, escritora, autora dos livros Mama, um relato de maternidade homoafetiva, e desmama memórias de mamãe com outra mãe, a mãe da Yolanda e do Bernardo, Marcela Tivoni. E ele, que é um super cozinheiro, ator, apresentador, influenciador digital, e o pai da Sara e do Davi, Paulo Tardivo. Muito bem-vindos. Obrigada, gente. Estava muito feliz de receber vocês e muito curiosas. Muito curiosas, muitas histórias incríveis. Eu sempre começo essa roda, praticamente, acho que todas as vezes... É, do começo, vocês sempre tiveram vontade de ser mãe, ser pai? Tipo assim, desde pequenininho, brincava lá com a boneca ou não, ou cresci, tipo, na fase que eu falava que não ia ser mãe, que não tinha vontade de ser pai. Isso sempre existiu em vocês, essa vontade, ou não? Surgiu com o tempo? Acho que pra mim, começando do começo, eu fui criada como uma menina cisgênero, então, nesse universo, anos 80, bonecas, universo rosa, então, acho que eu fui criada, desde o princípio, pra ser mãe, pra construir uma família, pra estar na casa e cuidar desse lar, então, eu fui, de fato, entrando, acho que dentro de mim, nesse universo de maternar. Então, eu digo, pra mim, assim, eu sempre tive vontade de ser mãe, agora eu não sei se essa vontade era mesmo minha, ou foi uma vontade que a sociedade me impôs, né, desde a minha criação. E aí, sempre digo também que no momento em que eu decidi ser mãe, já com uma mulher lésbica, eu vivi um luto, porque todo o sonho que a sociedade me impôs, a sociedade também me arrancou, no momento em que eu me assumo, uma mulher lésbica, casada com outra mãe, então, nesse momento, eu já não poderia mais ser mãe de uma criança. Então, eu não sei muito responder, sabe? Não poderia mais ser mãe, ou não poderia ser mãe nos moldes que... Ah, com certeza, não poderia... Que o mundo impõe, porque você é mãe, né? Exatamente, mas é isso, né? A gente tem um dos maiores ditados do Brasil, que a mãe só tem uma. Então, acho que a gente também já... Nossa, já vamos começar com essa porrada? Já vamos começar com essa porrada. Claro. Acho que a gente começa aí nesse lugar, né, de construir uma maternidade de uma mãe ao lado de uma outra mãe, tentando também, enfim, reverter ditados, olhares, que só expressam um pouco do que a sociedade entende por maternidade ou por parentalidade, né? Como seriam os nossos modelos familiares. Mas quando eu tinha ali 17, 18 anos, para mim também foi muito difícil me desapegar desse lugar de núcleo, né? Onde as pessoas sempre me mostraram que a família deveria ser como ela deveria ser constituída. Eu acho que também aí foi um exercício de quebrar muito, mas hoje eu também me faço essa pergunta. Eu sempre quis ser mãe ou isso foi algo, de fato, criado pela sociedade em mim, né? E você sabe que foi há pouco tempo, em poucos episódios atrás, veio essa questão, acho que na verdade foi no episódio das mães, não quero ser mãe, que aí a Ana Paula, o padrão, falando sobre isso e eu cheguei, eu nunca tinha questionado que a minha vontade bateu. Nunca tinha. Aconteceu com você? Porque aconteceu comigo. Aconteceu comigo também. Revelações, tam, tam, tam. Revelações, porque eu tô no segundo filho, tem ou não tem? Aí ela foi falando, eu falei, será que eu quero mesmo? Não, o seu lugar falou, será que eu não quero mesmo? O meu já foi de lá de trás. Não, será que bateu? Porque eu nunca quis ser mãe. Nunca. E do nada, veio a vontade, que pra mim era super real, verdadeiro, mas quando ela começou a falar, eu falei, ih, será que foi verdade? O relógio bateu? Eu tive essa vontade mesmo? Ou foi o meu relógio biológico? A cobrança? A cobrança de um casamento? A cobrança de uma vida? Enfim, eu não sei a resposta ainda. Você também segue sem saber? Eu sigo sem saber, principalmente porque eu acho que no nosso caso, quando a gente decidiu pela maternidade, a pergunta foi qual das duas vai engravidar. E aí foi um momento que eu olhei e falei, cara, eu me lembrei, recuperei uma memória, eu tinha sete anos no recreio da escola, com uma amiguinha, e aí eu olhei assim pro além e falei pra ela, qual é o seu maior medo? Servir o exército ou parir uma criança? Então, com sete anos, sim, fizeram sete anos. Gente, pra mim era essa a complexidade. Faz uma física quântica. E aí foi nesse momento de falar, cara, eu posso ser mãe sem gestar uma criança. Eu brinco foi o momento que eu me senti mais sapatão na história do mundo, assim, e veio aquela luz que fez, você vai ser mãe sem precisar carregar um filho na barriga. Aí eu acho que eu reconstruí. Aí eu amei. Porque pra mim a gestação foi horrorosa. Que delícia você puder ser mãe sem gerar uma criança. Pra mim não funcionaria também não. Gerar, gestar, parir. Eu amamentei. Mas esse processo... É, chegaria o resto. Porque isso é uma coisa maravilhosa. Eu sempre quis ser pai. Sempre. Só que eu engavetei meu sonho. Porque, por conta do que a Renate falou, na sociedade, né? É muito difícil. E eu engavetei o meu sonho. E minha mãe também engavetou o sonho dela de ser avó. Porque quando a gente... Posso fazer uma observação sem querer ter o permissão para não prender? Porque eu ainda tô num portério. Eu ainda perco o raciocínio. Eu cansei de ouvir. Eu tenho uma amiga que tem uma neném... Que tem uma filha de 11 anos. Que agora, inclusive, já tá mais velha. Mas com 11 anos ela falou pra mãe. Mãe, eu sou pampo. Eu nem sabia o que era pampo. Eu falei, o que é pampo? Ela me explicou e tal. Ela mesma me explicou. Eu sou madrinha dela e tal. E... E eu lembro da dor da mãe falando, mas eu quero ser avó. Como se fosse algo já, assim, pré-estipulado. Que se você não tá num casamento hétero, você não vai ser mãe ou vai ser pai. E eu falei, ui... 2023. Era 2021. Sei lá, isso. Eu falei, vamos, vamos. Enfim. É recente. E a minha mãe, assim... É, mas falando de mim, eu sempre quis ser pai. Sempre. Tanto eu quanto o Tiago, sempre foi sonho nosso. E eu sabia que eu seria pai. Primeiro que eu não me sentia pertencendo à minha família, porque eu sempre me senti deslocada da minha família por ser uma criança viada. Então, eu sempre me senti... E você já era uma criança viada. Sempre fui. E eu pensava assim, gente, o que eu vou fazer? Como eu vou sair daqui? Como eu vou viver? Porque se eu ficar, assim, na minha família, assim, vai ser muito difícil. Então, quando eu entendo gay, quando eu cresço, eu entendo a minha sexualidade, me entendo verdadeiramente gay, e vou atrás disso, eu me assumo gay, e mais engaveto o meu sonho de ser pai. Porque era um sonho desde criança. E, automaticamente, a minha mãe também coloca o dela na gaveta. Esse diálogo existiu ou não? Existiu. Existiu. E aí, ela fala assim, poxa, achei que ia ter um filho seu. Eu falei, não sei, mãe, acho que não vai ser possível. E aí, muita coisa vai acontecendo. Então, assim, profissionalmente, eu também esqueci a questão da minha sexualidade e fui em busca da minha questão profissional. Como ser pai, hoje em dia, numa vida como a gente tem, aos custos que a gente tem, como ter, como sustentar? Porque já tem uma barreira que é o preconceito. E tem a barreira socioeconômica. Eu, como ator, tipo, ator, gente, ator, até você conseguir ser ator e ganhar como ator, você vive de caixa teste, às vezes, na cidade de São Paulo. Então, era aquela busca, assim, profissionalmente, para me entender. Eu sou capaz de ter um filho? Eu tenho condições? Dito isso, e todo esse entendimento profissional que eu me entendi, me encaixei, consegui o meu lugar na profissão, conheci o Tiago, e a gente falou assim, depois de sete anos juntos, nós estamos há treze, nós vamos ser pais. E vamos ser pela adoção. Sempre foi a única vontade que a gente tinha de ser pai através da adoção. E aí que começa a história da nossa adoção. Eu queria voltar um pouquinho antes, porque de tudo que vocês já falaram, a gente vai desmembrar em várias outras, vai sair muito assunto daqui, mas eu acho que num episódio desse, e a gente em 2023, a gente ainda ouve que às vezes aquele ser humano entende que ele precisa sair do seu núcleo familiar para poder existir na sua potência, no seu desejo, na sua verdade. É muito louco. Em 2023, a gente... E isso o Brasil é muito grande, o mundo é muito grande. Então, assim, eu tenho alguns amigos que passaram pelo mesmo, eu tenho alguns amigos que têm filhos que estão nítidos e a mãe não quer ver, a mãe não quer enxergar e fica tentando achar que tem algum controle sobre aquela criança. Então, eu queria, saindo um pouquinho do tema, mas sem sair, ouvir de vocês como foi a conversa com os pais de vocês e que louco, né? Até vocês mesmo como seres humanos, no momento em que vocês se entendem e se reconhecem, a primeira... Vem logo esse... Essa resposta do... Então, eu não vou ser mãe. Então, eu não vou ser pai. Vocês dois deram um depoimento meio parecido. E a frustração de frustrar as nossas mães. Porque, além de tudo, não tem a dor nossa própria, mesmo ali sem saber se eu quero mesmo ou se me fizeram achar que eu quero, num momento e falo, bom, se eu sou desse jeito, eu não vou poder ter. E depois a gente descobre que vai. Mas eu quero saber desse momento ali, nesse momento, como foi pra vocês essa sensação e essa conversa com as mães de vocês. Ou pais. Pra mim, acho que eu tinha muito claro três instâncias, assim, das quais eu precisaria me assumir como uma mulher lésbica e como seria isso. E eu poderia escolher por quem começar. Então, eu tinha os meus amigos eu tinha sociedade e eu tinha minha família de origem. E aí, eu fiquei nesse lugar de falar, bom, os meus amigos talvez sejam o lugar mais fácil e o lugar onde eu possa exercer um pouco esse treinamento porque eu já sei um pouco a resposta. Então, foi o primeiro passo de olhar pra essas pessoas que me acompanhavam talvez antes como uma mulher hétero e aí olhar e falar, cara, não, eu sou uma mulher lésbica, como se dá esse lugar de uma passagem? Porque pra gente também tinha 17 pra 18. Então, também é esse lugar um pouco de você se reconhecer num outro espaço de existência mesmo. E aí, foi muito fácil, foi muito tranquilo e foi muito acolhedor. Então, acho que isso também foi me dando uma força, exatamente, pra enfrentar o que seria a minha segunda barreira que é a sociedade. Então, o ambiente de trabalho, os pais dos meus amigos também acho que me ajudaram muito a exercitar esse lugar porque era falar pra um pai que não o meu, era falar pra uma mãe que não a minha, pra uma avó que não a minha. Você deixou sua família por um. Exatamente. Minha família de São Paulo, a gente morava junto, né, em apartamentos separados, mas no mesmo prédio. E aí, foi um pouco esse lugar de como isso vai acontecer. E aí, com a minha família de origem, foi um jeito, assim, acho que mais bobo, mas porque eu tinha um medo de como eles iam receber isso, assim, que dor eles iam carregar. Então, não tinha mais a ver comigo, tinha a ver com eles, como eles iam lidar com isso. Eu tenho um irmão, um irmão, os dois mais velhos, meu pai e minha mãe já separados. Eu tava morando na França, numa residência artística, e eu mandei um e-mail, eu não tinha nem computador dentro do meu apartamento, eu fui numa lan house. Falei, gente, Paris é lindo, eu tô amando, tal, bom, acho que vocês já sabem, se não sabem, imaginam, se não imaginam, então aqui vai, eu sou uma mulher lésbica, e agora eu vou passear no Rio Sena, liguei o computador e fui embora, tirei o telefone do gancho e fiquei paralisada, assim, falando, cara, qual vai ser as reações. Então, acho que foi esse lugar de um medo, de uma proteção também, e dessa espera de respostas, né, e aí foram vindo, no dia seguinte, vieram respostas individuais, de como cada um lidou com essa informação, mas foi muito acolhedor, assim, tanto que quando a Mel engravidou, a única pergunta que eu fiz pros meus pais, pros meus irmãos, foi, vocês vão encarar essas crianças como netos e sobrinhos, mesmo não vindo da minha barriga e não tendo a minha genética? E a resposta foi assim, você nem tinha que ter perguntado isso, é claro que sim, não tem a menor diferença, e isso me acalmou e de novo, acho que me acolheu nesse espaço, mas pra mim, foi um pouco essa passagem, sabe, eu sabia que eu podia escolher e essa foi a estratégia, talvez, de quem eu poderia magoar mais, e é um peso, né, você saber que algo seu, que só diz respeito a você, pode magoar alguém que você ama muito. E algo tão geruíno, né? É. Super. É a síndrome do bom menino, né, que alguns psicólogos costumam dizer, a criança gay, ela, pra se sentir validada e aceita, ela é sempre uma criança muito boa, ela é uma criança que fala vários sims, é uma criança que ela tá sempre disposta a ajudar todo mundo da família, e uma criança que quando cresce, ela continua sempre com a dificuldade de dizer não, então aquela criança sempre permissível, aquele adulto sempre permissível, que sempre tá querendo agradar, que sempre tá tentando fazer mais do que é capaz de fazer, então é a síndrome do bom menino, uma criança gay, dentro do seu núcleo familiar, tentando ser aceita de alguma forma e dizendo vários sims, tentando ser o máximo, dando o máximo que ela pode, se preocupando mais com o sentimento do outro, porque a gente se vê numa situação de troca tão absurda que a gente acaba esquecendo dos nossos sentimentos, dos nossos sonhos, a gente engaveta, mas a gente tá preocupado com a nossa mãe, com o nosso pai, então é muito comum. A minha história, assim, enquanto uma criança gay no interior do Paraná, numa cidade de mil habitantes, de tanta idade, porque eu sei o quanto é diferente de uma cidade grande, enfim, para o interior, eu sou do interior e assim, é muito outro lugar. Muito outro lugar. Na construção do Ceará, a gente vai chegar nessa parte e a gente entende que o Brasil é gigantesco e a gente vive numa bolha. Então, eu venho do Paraná, de uma cidade muito pequena, de mil habitantes, uma família da zona rural, então assim, a gente tinha mil habitantes, a cidade tinha um telefone público, uma padaria, uma venda e só tinha eu de gay naquela cidade inteira, enquanto criança. Então, eu não conseguia achar referência em nenhum lugar, nenhum lugar para mim, nem na TV, porque a gente vem de uma geração que as pessoas não se assumiam. Zero? Então, a gente não via, então assim, eu não conseguia achar referência nenhuma para mim. Então, quando eu me assumo e aquilo já estava me sufocando... Quantos anos? Com 18. Aquilo já estava me sufocando, foi um papo muito reto assim com a minha mãe. Mãe, é isso, 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 isso. Não aguento mais. Então, eu não sei o que você vai fazer, mas eu não consigo mais suportar isso aqui. Minha mãe contou para o meu pai, meu pai, ele chora uma noite inteira no sofá, inteira, e ele não quis me ver por uns cinco dias. Só que o meu pai, com tudo isso, ele aceitou muito bem. É assim, são pessoas muito simples, mas são pessoas de muito amor. Então, a partir do meu pai, ele precisou daquele tempo dele, porque é necessário dar o tempo, né? Claro. A gente sempre fala nas redes sociais, as pessoas perguntam muito isso para a gente, eu falo assim, dê o tempo do seu pai, dê o tempo da sua mãe, não adianta a gente exigir que seja no nosso tempo, ó, isso aqui, você é obrigado a aceitar. assim, eles vão aceitar, eu acho necessário aceitar, mas vai ser no tempo deles assimilarem tudo aquilo. É uma criação, você cria seu filho do tempo todo, seu filho do tempo todo, seu filho do tempo todo, você cria uma coisa. Mas eu acho que isso é dessa geração, né, dos nossos pais. É, da geração passada. Porque, assim, sinceramente, eu não consigo imaginar minha filha falando eu sou gay e eu ter que processar nada. Não, por isso que eu falei, 2023, mas tem, tá? Tem. Não, assim, processar o quê? Minha filha, a mesma criança, a mesma pessoa. Muito próximo, que eu vejo achando que tem algum controle, achando que pode mudar. Tá claro. Tá claro. E aí, como amiga, e eu sou amiga íntima, você tenta entrar no assunto, você tenta dar espaço pra aquela criança mostrar o que já tá nítido. Ih! Ah, gente. Marcela, é... Cara, que isso que é, eu achei muito incrível o fato de você ter conseguido amamentar, né, as filhas de vocês. Você amamentou por... conta pra gente um pouco do processo. A FIVI, foi algo tranquilo? Você acha que existe alguma diferença, né, nessa... Como é que foi pra vocês esse processo de puerpério? Conta um pouquinho pra gente da história de vocês, a gestação, a sua amamentação. Posso pular um passo antes? Pode. do momento em que vocês entendem que então vocês podem ser pais e como a gente vai fazer esse processo, você já tinha claro que era adoção. Você tinha claro que é possível, mas não quero gerar nem a pau. Que momento em que vocês sentaram com os maridos e entenderam as opções, maridos e mulheres, entenderam as opções e tomaram essa decisão? Pra gente, quando a gente se conheceu, o Brinco foi assim, a gente tá junto há 10 anos e meu primeiro xaveco com a Mel já foi Quero Ser Mãe, ela falou também, eu falei, nossa... Primeiro xaveco? O Renato também e eu tava lá. Eu fui e eu tava. Meu marido não, a gente nem tava se pegando ainda, nada, tipo, se pegando assim, há pouco tempo e tal, não tinha namorado, não namorava nem nada, ele me encostou na frente e falou, quero um filho. Seu. Eu falei, ah... Estamos aí, né? Estamos aí com dois. Você e Renato. Cara, a gente ficou nesse lugar de falar, pô, quero ser mãe, quero ser mãe e a gente começou a namorar, mas foi um lugar que acho que a mesma quantidade de desejo que a gente tinha, a gente tinha a mesma quantidade de desinformação. E assim, tá bom, a gente quer, a gente quer, cara, pela via da barriga, da gestação, e aí, como é que faz? Como que funciona uma clínica? É um banco de seme? É, é isso que eu queria ouvir bastante de vocês, porque eu imagino que um tanto de gente aí não faz a menor ideia, tem o desejo, talvez ainda tá achando que não pode ter. Eu acho que esse lugar de, bom, tá bom, quero, sei que não conheço, e aí vem a segunda questão, que é onde eu vou procurar essa informação. Então, eu brincava que a gente parecia galinha ciscando, assim, na internet, ficava, encontrava um blog aqui, encontrava uma informação ali, uma figura da rede social, uma matéria, numa revista. assim, então a gente foi meio caçando isso tudo, as pessoas falam muito, né, a rede social é uma perda de tempo, eu digo sempre que a rede social pra nós foi a chance de construir a nossa família, foi o espaço em que a gente encontrou as informações necessárias. Na época, indo ao Facebook, em 2017, falei, gente, a gente quer ser mãe, e a gente não sabe nada, alguém consegue ajudar? Foram 178 respostas, assim, de pessoas falando, cara, clínica, obstetra, obstetriz, doula, assim, uma nominação que a gente desconhecia, e a gente escolheu uma clínica, eu liguei, marquei a primeira consulta, porque era uma clínica que outros casais de mulheres já tinham dito, olha, a gente fez lá, foi muito legal, a gente foi super bem recebida, porque aí tinha também esse medo, tá bom, escolhemos, vai ser uma fertilização, qual vai ser a recepção? Eu não tô dizendo só a recepção de médicos, até escolher a fertilização, quais opções vocês colocaram na mesa? Primeiro de tudo, a gente pensou numa autoinseminação, pegar um amigo que doasse esse centro, e a gente, então, construir na nossa família, aí a gente foi para as questões legais, a gente não poderia registrar essa criança, teria que entrar com uma ação, a gente começou a pensar em outros lugares que era, tá bom, esse rapaz não vai querer ser pai, mas, e se no momento que a criança nascer, ele mudar de ideia? e a gente sabe que a gente tem um país sem leis, né, ainda, sem um protetorado dirigido ou pelo STF ou por decisões de constituição que garanta qualquer tipo de direito, e um outro medo que era, tá bom, esse rapaz não vai mesmo querer ser pai, mas se os avós quiserem ser avós, que é um pouco do que a gente fala, assim, eles têm também o direito de entrar na justiça e solicitar, então, foi a primeira questão que a gente pensou e já eliminou, descartou, e aí a gente pensou, bom, eu acho que aí vem a grande diferença, a gente teria dois úteros, né, então temos essa possibilidade de ir pra uma clínica, a gente começou a investigar os processos clínicos e chegamos, então, dentro da clínica sem entender muito até qual era a diferença entre inseminação e fertilização, o que que difere, o que que muda, e aí na primeira consulta a médica explicou tudo e aí fez essa pergunta, então, qual das duas vai engravidar? A gente se olhou e falou, você não tinha falado sobre isso ainda? A gente tinha, mas eu queria engravidar por causa dessa criação, né, não, vou engravidar um dia, e aí na hora, isso tudo foi vir, enquanto ela falava, foi nessa hora que você lembrou da criança de sete anos? Exatamente, ela falava, a médica falava e eu tava só assim, qual das duas vai engravidar? Meus pais não se fizeram essa pergunta, vocês não se fizeram essa pergunta, qual das, é você ou Renato que vai engravidar? Gente, tá dado quem vai engravidar. Aliás, se eu tivesse me dado essa pergunta, a resposta tava na ponta da língua, porque, inclusive, num antigo relacionamento que o meu ex-marido queria muito ser pai, eu sempre falei, eu falei, tô pronta pra ser pai, tô pronta pra ser pai aqui, tô pronta, quer ter 13, engravidar aí que eu sou pai. Óbvio, né, enfim, outro assunto, aquela imagem de paternidade que eu fui criada. Mas era pra mim esse lugar de falar, cara, alguém tá me dando uma opção que eu nunca pensei que poderia existir. E aí, vem isso tudo, enxurrada, assim, né, eu criança que não queria, o que que é a gestação, o meu corpo, transformação. E aí eu olhei pra Mel, eu falei, cara, ela tem esse lugar, desse desejo da gestação, do parto, de um parto natural. Eu nunca nem tinha pensado sobre isso. Pra mim era assim, se eu fosse ser mãe, eu teria que engravidar, tava dado, eu já era uma mulher lésbica, eu já tava lutando com um monte de coisa, então, me restaria só essa opção. Quando eu percebo que a opção é maior, aí foi um momento de falar assim, não, é você, da Mel tá melhor, eu falei, não, você é mais velha, meu, sete anos mais nova, começa por você, eu falei, não, não é começa e nem termina, eu não quero. Foi um momento, pra mim, acho que tão libertador. Mas eu já tinha 35 anos quando eu entendi que isso seria possível. Então, acho que também o processo clínico foi assim, passo a passo, porque primeiro é quem vai engravidar, depois ela pergunta, ela fala, legal, e com os óvulos de quem? Porque daria pra ela engravidar com os seus óvulos. Exatamente, aí eu olho e falo, gente, nossa, muitas perguntas, não, socorro, então, acho que foram, de novo, a desinformação que faz a gente pensar. Ela falou, não precisa responder nada disso agora, volta pra casa, pensa, e na segunda consulta, pra finalizar um pouco a história, a gente, ela faz uma pergunta que era, bom, fez, a gente decidiu que era o corpo da Mel, ela faz todas as perguntas ginecológicas, de saúde sexual, e termina e pergunta pra mim, as mesmas perguntas, eu olhei e falei, não, mas eu não vou engravidar, ela falou, mas você não vai ser mãe? Eu preciso conhecer o casal, e foi a primeira vez que eu olhei com uma clareza de falar, cara, eu vou ser mãe, e isso é um casal, porque outra, cacuete, eu tava vindo pra cá no Uber, e, tadinho, as pessoas às vezes não querem falar sobre isso, e eu induzo o assunto, e aí começamos a falar, e ele falou, nossa, então você tem Bernardo e Holanda um menino e uma menina, porque casal, e aí ele falou, não, desculpa, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas eu também, na hora, nesse lugar de falar. Isso toda hora, eu falo, sempre sonhei em ter um casal, e eu tenho que me corrigir o tempo inteiro. São os cacuetes que a gente, no meu primeiro livro, eu falo, descobri que você é mãe de um casal, e a gente tá indo pra terceira impressão, eu falo, não mude isso, porque é importante as pessoas perceberem que o vocabulário, que as vivências se transformam também, a gente aprende muito. Então foi esse lugar da clínica. Como é importante, rasgar tudo isso, jogar fora. É a nossa capacidade de transformação, acho que eu vejo a minha transformação e acredito na transformação da sociedade. Vocês escolheram o óvulo dela também? O óvulo da Mel, barriga da Mel, tudo da Mel, nesse momento aí, e aí na hora que nasceram, eu falei, cara, então a gente pode, na hora que nasceram não, quando a Mel tava grávida, também com cinco meses, a gente no carro, as duas são geminianas, Então a gente fala, pensa, e ela falou, amor, você não toparia amamentar comigo, porque são gêmeos, né? Essa história é maravilhosa. Ela falou, cara, a gente não tem licença maternidade, eu não sabia que isso era possível. Nem a gente. Eu descobri que isso era possível lendo a sua história, a história de vocês. Ela me soltou isso, eu falei, não, eu topo, mas dá? Ela falou, não, eu já não sei, então vamos de novo pra rede social. Aí a gente vai pra rede social e descobre uma consultora de amamentação, muito indicada por muita gente, aí liguei pra ela animadona, eu falei, cara, quero marcar consulta, marcamos, falei, quantos casos de sucesso já atendeu? Ela falou, zero, nunca atendi um caso nenhum. Você foi o primeiro caso de sucesso dela? Ela falou, não, nem de sucesso, nem de sucesso, ela falou, nunca atendi. Nunca ninguém me chegou com esse pedido. Eu conheço o protocolo, trabalho com uma ginecologista obstetra que toparia fazer, se você topar, a gente vai. Eu falei, cara, vamos. E aí a gente começou, hoje elas já atendem 87 casais, eu acho, de pessoas trans e cis, né, lésbicas que fizeram a indução à lactação nesses últimos cinco anos. E rola pra maioria das pessoas? Cara, eu acho que assim, a gente aprendeu também a redefinir o que é o rola, né? Não sei se ficou claro, gente, é que assim, ela amamentou os filhos que não gerou, que foram gerados na esposa. Isso é uma coisa, isso pra mim é divino, assim, é uma coisa de Deus, do quanto, isso é muito maravilhoso. É muito, muito incrível. Isso é muito louco. Eu acho que as pessoas também falavam pra mim assim, né, cara, nossa, Mel, que sorte que você tem de ter a Marcela pra te ajudar, nossa, a Marcela é incrível, eu também virei em um lugar que eu falava, gente, eu não tô ajudando a Mel, né, eu tô exercendo o meu lugar de mãe, de pessoa que pode amamentar, uma pessoa lactante que é possível partilhar a amamentação. E aí com cinco meses eu comecei o protocolo, com sete meses eu comecei a usar bomba, tirar leite, comecei... Cinco meses de gravidez. Cinco meses de gravidez da Mel, e com sete meses de gravidez dela eu já passei pela pojadura, já comecei a produzir leite, e quando eles nasceram tinha meio litro de leite congelado. Então eu já tava em outro lugar. Tô em choque, tô em choque. Perderam... E sabe o que eu tô mais feliz? A quantidade de mulheres, que era você, no passado, procurando na internet qualquer luz, te ouvindo falar hoje. Nossa, ela foi a primeira dessa equipe médica, dessa construtora de amamentação. que hoje tem 80 casais, pra mais. Cara, a gente, isso tudo era uma super novidade também. Ouvindo que é possível, porque eu tenho certeza que a maioria, pensando em ideia, nível brasileiro, não tem a menor ideia de que isso é possível. Eu lembro que, cara, eu ia passando pelo processo, vendo o peito, entendendo esse lugar, e aí quando a gente foi pro parto, a nossa equipe médica falou, olha, a diretora do hospital, um dos maiores hospitais de São Paulo, não quer que você amamente no recinto hospitalar, porque diz que é uma amamentação cruzada. Amamentação cruzada, explicando brevemente, é quando uma mulher amamenta o filho de uma outra mulher, quando uma mãe amamenta o filho de uma outra mãe. Ou seja, essa diretora de hospital, que é uma médica formada, dizia que esses não eram os meus filhos, e eles já tinham uma mãe lactante. Não, vocês devem ter que responder isso o tempo inteiro, deve ser muito exaustivo. Foi a primeira batalha, meus filhos não tinham nem nascido, a gente já teve que entrar numa batalha, pra que isso fosse permitido, e a gente conseguiu, tanto que eu falo que também conseguimos no extremo, porque a nossa golden hour durou três horas, ninguém entrava naquela sala pra tirar os ENEMs, eu morrendo de frio, numa cadeira de escritório, com rodinha, amamentando dois nenéns, a Mel entrando numa hemorragia, pra ter hemorragia pós-parto, bolsa de sangue, um frio, eu comeu dois nenéns minúsculos, amamentando, e falando, gente, ninguém vai pegar o neném, as pessoas falam assim, não é comigo, não é comigo, não é comigo, porque eu acho que virou um lugar de assim, ó, não mexe com elas, porque elas já estão aí entrando na treta, nem nasceu, já acabou de nascer, já estão tretando, então deixa os nenéns. Eu lembro que meia-noite, eu cheguei pra uma enfermeira, falei, gente, precisa tirar o neném daqui, assim, levar pro quarto, tirar a Mel daqui, ela não tá bem, e aí fizeram intervenção, e a gente conseguiu subir pro quarto. Gente, nossa, nossa, só piora. Nossa, só piora. Só piora e só melhora ao mesmo tempo, porque vocês vencem o tempo inteiro, e a mãe nasce desde esse começo com... Que luta. Quando vocês sentaram, tipo, esse momento de vocês, queremos ter filhos, você disse que sempre soube que seria via adoção. Seu marido também, o desejo era o mesmo, ou vocês chegaram também a... Acorditar uma... Não. A ter essa conversa. Sempre foi a adoção. A gente sempre falou assim, queremos ser pais através da adoção. Então, quando a gente tem esse clique dessas circunstâncias que podemos ser pais, a gente também teve que se entender, porque assim, a adoção, a gente tem uma criança que ela não é uma página em branco. É. Essa criança, ela vem cercada de muita história. Nenhuma criança que tá no abrigo... A gente, inclusive, quer muito fazer um episódio só... Faremos. Sobre adoção. Faremos muito em breve, tá assim, no topo da nossa lista. Desde a primeira temporada. É desde a primeira temporada. Porque assim, eu sou muito suspeito, porque eu sou apaixonado pelo tema. A criança, quando ela tá no abrigo, não tem nenhuma criança que tem uma história legal. Não, não tem. Por mais simples que seja... Afinal, abandono... É. E o abandono também, que a gente precisa também colocar num lugar de que... É necessário que ele abandone. A gente precisa normalizar o abandono. A gente precisa que muitas mães abandonem. Do que elas fiquem com o filho fazendo ele sofrer. De que ela não tem condição. Então, assim... Muitas vezes o abandono é libertador para aquela criança ter uma nova possibilidade de vida. Ele vai salvar. Ele vai salvar. Só que aí entra também numa questão maternal. Eu sou mãe, eu quero, eu vou conseguir. Então, hoje a questão da adoção no Brasil é complicada, porque assim, o Estado, ele entende que o lugar da criança é com a família. Então, de 20 crianças que estão no abrigo, só duas podem ser adotadas. Porque o abrigo lhe serve como um caráter de proteção. Você é viciada no crack, o Estado tira você e leva para o abrigo até você se recuperar, só que você não se recupera. Então, a criança chega com 3 anos de idade, ela vai sair de lá, com 13 anos, ninguém quer adotá-la. A mãe já se perdeu pelo crack, o Estado acha que ela ainda tem a chance de se recuperar. Então, assim, e existe essa questão maternal, esse instinto, que vocês sabem bem aqui do que eu estou falando, que quer o filho. Mas, assim, a gente precisa tirar esse, desromantizar que o abandono, neste caso, vai salvar. Coloque o seu filho para a adoção, às vezes você não vai suportar um relacionamento tóxico ou agressivo dentro de casa, uma violência doméstica que você está tentando se recuperar há 10 anos, você não larga daquela pessoa que já bateu no seu filho. Ou a droga, ou o tráfico de drogas. Bem trágico. Então, assim, são tantas histórias, gente, são tantas histórias. E quando a gente decidiu ser pai, a gente precisou entender como bem a gente está quanto a relação. Sim. Quanto que a gente está, assim, fortalecido para encarar uma pessoa dentro da nossa relação que vai mudar a gente. A triangulação, né? A gente fala bastante aqui da triangulação. Porque eu vou tirar uma criança dali do abrigo, porque ela já enfrentou o luto de sair do seu núcleo primário, que está no abrigo, depois eu apareço, e aí vai para o meu núcleo familiar, que será o dela, e se rompe. O que acontece muito. Muito. Eu acho que é uma preparação que até... Claro, gente, a gente não... A gente é aquilo que a gente estava falando antes de começar, né? A gente só sabe quando a gente vai viver. Então, claro que a gente só sabe quando vai viver. Mas enquanto a gente também está preparado, um pezinho lá, a gente já tem. para saber tirar todo esse romantismo, assim. Então, eu e o Tiago, a gente tenta tirar o romantismo da adoção o tempo todo. Adoção é um ato duplamente de amor, porque, assim, você começa a amar uma pessoa que está ali e sem romantismo nenhum. Não foi amor à primeira vista, meus filhos... Não aconteceu aquela coisa de chegar lá e dizer, ai, meu Deus, meu filho, não, não teve. Existem casos. Mas vocês já sabiam alguma coisa da adoção no momento que decidiram adotar, ou também foram buscar informação? A gente sabia, a gente já tinha lido bastante, a gente sabia quem procurar, o fórum. Então, a gente entendeu que a gente estava bem enquanto casal e falou, vamos, vamos, vamos para o fórum da infância e juventude mais próximo e vamos dar entrada. Passamos por todo um processo, é um processo, no nosso caso, demorou dois anos, mas tem um processo de habilitação que eles te dão uma carteirinha, você pode ser pai, é isso, você pode ser mãe pela adoção. Que é um processo que você passa por cursos, por palestras, por entrevistas. Que vamos combinar que acho que todo pai, toda mãe deveria passar para entender o chumbo grosso que estava vindo pela frente. E ali é para você desistir. Esse curso serve para você desistir, porque é para minimizar os erros da adoção. Uma criança, voltando, que ela já tem uma história, gente, ela não pode cair em uma casa que mais uma vez ela vai ter um trauma, mais uma vez pode dar errado, que ela pode ser devolvida. Porque os índices de devolução e de adoção são altíssimos no Brasil. As pessoas devolvem. Devolvem. Eu tenho um lar que eu sempre ajudei na minha cidade. Eu tinha uma menina de três anos que ela já tinha sido abandonada e devolvida duas vezes. Então, é assim, é essa coisa. Por isso que a gente sempre fala nas redes sociais, assim, é desromantizar. Não existe amor à primeira vista. Pode existir. Amor é construção, né? É construção, né? É, mas a gente que pariu minha filha também e fui construindo o amor dia após dia, assim. É completamente diferente o amor que se sente hoje do amor que nasceu. inclusive, pra mãe que gerou e pariu de nascer e anjos tocarem uma harpa e a mágica acontecer. Algumas mães são abençoadas, né? Dizem que isso acontece. Mas no meu caso, é dia após dia e o negócio vai ficando melhor, 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 melhor. Não imagina. E a gente sempre fala isso, porque senão as pessoas chegam lá no abrigo, porque recebe o telefonema, né? Tem um filho pra você no seu perfil, chegou, o abrigo é tal, quer visitar? O dossiê é esse, quer visitar? Aí chega, não sente, né? As harpas dos anjos, acha que, ah, não. Não, não é. Não é. Não era isso. Então, assim, é uma história que ali poderia ser construída. Os nossos filhos, eles vieram do Ceará. A gente adotar... Foram todos de uma vez. Porque são irmãos, né? Eles são irmãos biológicos, só que a gente adotar uma criança. Eles estavam preparados pra uma, né? Só tinha olerite pra um filho. Não tinha olerite pra dois. Aí a gente chegou lá no Ceará, era um... Ceará, assim, três horas de Fortaleza, era na Caatinga mesmo, assim. Então a gente viu aquele bebezinho, a gente com medo, e o Tiago, ai, meu Deus, que medo. Que medo. Ai, será? Será que a gente tá contra? Não sei o quê. Aí vem a informação da coordenadora da BIC, que falou assim, mas ele tem uma irmã. E o Ministério Público quer que adote os dois, e o juiz pode dizer que pode separar. Aí a gente falou, ah, é? A gente ficou assim, aquela suspensão, gente. Eu tava no Ceará. Você só planejou ter um filho. Só poderia ter um filho naquele momento. Aí chega a Sara. Aí quando a Sara chega, aí houve uma empatia muito forte. Porque, assim, uma menina de cinco anos já, com um uniforme maior que o dela, que era de um menino que foi emprestado, foi passado pra ela com um cabelinho cheio de creme e muito triste. Porque a história dela anterior era uma história muito triste, muito difícil. Então, quando ela chegou, assim, eu e o Tiago, a gente falou assim, tá, e aí? E aí, o resolver ter dois filhos demorou três minutos. Foi o tempo de tomar um café, que a gente nem tomou, assim, vai, não vai? E aí, a gente falou assim, vamos. Foi aí que a gente começou a travar uma batalha na justiça pra adotar os dois. E aí a gente enfrentou muito preconceito. Porque, assim, a gente fala da bolha, né? O Brasil é muito grande, gente, vocês não têm noção do que a gente enfrentou naquela cidade, sendo dois pais. Numa cidade, assim, que a cidade inteira sabia que a gente tava lá pra adotar as crianças. Promotor de justiça que não assinava a papelada, o negócio não andava. Eu morando um mês no Ceará, eu levei roupa pra levar um bebê embora em uma semana e fiquei lá. Tipo, eu achei que eu não fosse ter meus filhos. Eles não queriam dar os filhos pra gente, assim. Não queriam. Eu li que foram dois anos o processo todo de adoção, de quando vocês começaram até conseguirem. Foram dois anos. Dois anos, né? Dois anos. E aí a gente enfrentou isso, porque, e é muito complicado, porque num processo desse de adoção, se der errado, meus filhos, eles já tinham nome, sabe? Eles já tinham rosto. Eu teria que viver um luto pra poder tentar dotar outra criança, assim. Era a Sara e Davi. E a Sara não foi uma menina fácil, assim. Sabe Juma Marroá? Era a Sara, assim. Então a Sara, assim, você não podia chegar nela, assim. Ela se escondia no canto do cômodo, assim. A Sara, quando ela chega no abrigo, ela demora quatro meses pra falar. Porque ela teve uma história tão difícil que ela não falava. Achavam que ela era muda. Então, foi muito difícil conquistá-la. Então foi um trabalho, assim, dia e noite no abrigo. Meu filho, eu já brinquei de Passanel, morto-vivo, esconde-esconde. Chegava de noite, eu tava assim, exausto. E eram dezoito crianças que tinham ali, cada uma com história mais surpreendente do que a outra. E isso puxava uma energia muito grande da gente, porque a gente ficava assim, se eu fosse milionária, eu tinha levado a todo. Se eu ia levado azoito. É. A Sara, você tava contando e eu me emocionei junto, porque assim, eu ainda vou adotar. Eu ainda vou adotar. Eu sempre tive vontade de adotar. Quando eu me perguntava, se eu quer ser mãe, eu falava, não, mas eu quero adotar. E de novo, a minha criação, né? Porque a minha resposta era, não quero gerar. Não. Se eu quero adotar, é como se fosse uma outra realidade de maternidade. Ah, tipo, não, não quero ser mãe, mas quero adotar. Tipo, nessa criação, enfim, também do interior, enfim, que é, não necessariamente todas, tá, gente? Senão o interior vai me matar aqui. Mas, dessa forma que eu fui criada, assim, que não era uma maternidade legítima ou qualquer coisa do gênero. Mas eu sempre tive vontade de adotar. Eu tive esse contato com o Lar desde muito cedo, desde muito pequena. A gente sempre fazia projetos sociais lá na minha cidade e eu sempre tive vontade e eu me emociono, assim, porque eu acho que é isso, é escolher duplamente, assim, o amor pela criança. Mas esse é um outro tema, não é mesmo? Faremos esse episódio, faremos. só pra eu não ir aqui. Além desse início, desse preconceito, desse, diria, horror que você já sofreu ali no nascimento das suas filhas, nesse momento tão importante, a gente sabe também que você teve o processo do registro, né? Que você não conseguiu registrar ou você registrava como na mesma linha, né? Como o seu nome ia da sua esposa. conta pra gente como é que foi, como é que é mais essa luta, essa batalha, né? Eu falo sempre, acho que são seis batalhas juntas, né? E a maioria delas, são as primeiras, a gente viveu num momento de porpério duplo, que também era isso, as médicas não sabiam. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz, eu falei, vou ter porpério? E aí foi a primeira divisão da equipe médica, a nossa consultora de amamentação falou, vai, e eu diria que você já tá vivendo porpério, porque a Mel tava grávida de oito meses, eu já tava lactando. Você já tinha tido a pojadura? Exato, passado. E a obstetra dizia, não, o porpério vai ser por uma bomba hormonal, o seu corpo passa por uma bomba hormonal que não tem a ver com o parto, então você não vai ter esse porpério. A gente chegou... Que não tem a ver com o parto? Não, que tem a ver com o parto. Ela acha que tem a ver com o parto, o porpério tem a ver, então eu não teria porque não passei por essa bomba hormonal. Quando eles nasceram, a gente foi pro quarto e aí não conseguiu dormir a primeira noite, a Mel não desceu o leite, então, cara, ela tava assim, entrando na hemorragia, levantou no dia seguinte e sangue por todo o quarto e eu com dois nenéns que não paravam de chorar, então eu amamentando exaustivamente a cada dez minutos porque ela não conseguia colocar nenhum bebê no peito e passou 48 horas sem dormir, a gente amamentando e aquela veneziana fechada porque a Mel não conseguia levantar a amarela até chegar a bolsa de sangue, até fazer... E aí, quando deu seis da manhã do domingo, eles nasceram nove da noite na sexta, então eu não dormi de sexta pra sábado, não dormi de sábado pra domingo, seis e quinze da manhã de domingo era a cena do quarto, era tudo escuro, a Mel chorando na cama, o Bernardo num bercinho, a Yolanda num bercinho chorando também e eu sentei no sofá, olhei pra aquela cena de todo mundo chorando, olhei pra Mel e falei, sabe, e se eu começar a chorar? E aí eu comecei... Chorava, 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 chorava e a Mel falava, por favor, não chora, vem até aqui pra eu te dar um abraço, eu falei, eu não quero, não era isso, a maternidade não era isso, não eram todos vocês chorando e eu tendo que fazer tudo, eu com a camisa aberta, assim, com dois peitos, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que amamentar, eu tenho que... Não era isso que eu tava esperando e aí a nossa obstetra chegou e falou, sim, você está no puerpério, eu errei, você tá vivendo isso, falei, quando vai passar? Ela falou, cara, no máximo em dois anos, aí eu, filha, faz dois anos daqui um mês, eu tô esperando tanto esse dois anos. Ai, meu Deus, desculpa, porque assim, só rindo mesmo. Mas você sabe que eu tenho um canal de amigas que estão aí programando, pensando nas possibilidades, se só uma engravida, se as duas engravidam e daí uma queria muito que as duas engravidassem, eu falei, você pode dar uma diquinha pra vocês? Vai uma primeiro, a outra depois, vamos deixar uma no puerpério primeiro e a outra no puerpério depois? Duas no puerpério. Não, eu nem sabia o que era isso direito. Eu lembro que assim, uma cena pra elucidar e finalizar esse assunto, a gente chegou em casa, a gente tinha pensado onde ia ficar a cama, como que ia ser, mas não tinha pensado como os bebês iam dormir na nossa cama. E eram dois, não cabia lado a lado, aí eu fui tomar banho e quando eu voltei, a Mel tinha enrolado eles na toalhinha assim, colocado um em cima do outro, só que eles tinham aqueles espasminhos assim, então a Yolanda batia a cabeça na parede aqui e chutava a cabeça do Bernardo embaixo. E aí eu olhei pra aquilo e falei, o que é isso aqui? Aí a gente começou a rir, 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 a gente sentou no chão rindo e de repente eu olhei pra Melania e comecei a chorar, ela começou a chorar e a gente chorando e se abraçando. Depois de uns 10 minutos desse momento, que a gente foi de uma risada louca pra um choro, a gente se olhou e falou, cara, é isso o puerpério, ela falou, é isso, eu não quero que hoje acabe, mas eu também não quero que amanhã chegue e hoje parece o mesmo dia de ontem, isso vai durar dois anos. Eu falei, cara, calma, é um dia de cada vez. Então, as nossas primeiras batalhas de lutas foi nisso, foi nesse lugar de puerpério. Então, quando eles tinham 48 horas de vida, o rapaz entrou no quarto... Nossa senhora, não consegui fazer essa conta. ...do hospital e perguntou, foi fazer a DNV com a declaração de nascido vivo, falou, quem é o pai, quem é a mãe, falou, só tem duas mães, ele falou, não cabe, documento que já vem do Ministério da Saúde, só cabe aqui uma mãe e um pai. Então, vocês têm duas opções, ou uma fica fora do documento ou alguém vai entrar como pai. Eu falei, não, a opção é você rasurar. Não posso rasurar o documento oficial e tal, mas esse documento não é nada, é só para falar que a criança está viva. Eu falei, para você esse documento não é nada. Para mim, é o primeiro documento oficial dos meus filhos que eu não vou estar. Então, essa primeira batalha, segunda, né, porque a primeira foi a amamentação, a gente perdeu. Eu não estou na DNV deles e aí já tremendo para chegar no cartório para fazer o registro. Eu via todos os pais entrando e a média de cálculo era de 16 a 20 minutos para fazer uma certidão. Eu demorei 48 minutos porque a pessoa que estava ali não sabia fazer. E eu pensava, bom, o documento está escrito filiação. Qual é a grande dúvida dessa pessoa? Porque filiação tem duas pessoas, independente de gênero, gente. São duas pessoas. E ela perguntava, eu olhava e vinha outra pessoa. Bom, 48 minutos conseguimos, até fotos da certidão de nascimento deles com filiação, tudo certinho, para a gente descobrir anos depois pela Receita Federal, que aí quando eu fui fazer, né, o cadastro deles, pegar o cadastro do CPF, tem quatro informações online para você preencher, que é o nome da criança, número do CPF, data de nascimento e nome da mãe. Só tem nome da mãe. Então, se Paulo for preencher, não tem, porque ele não tem uma mãe naquela relação. Um pai solo. E aí eu olhei e falei assim, somos duas mães, coloco o meu nome, clico ok, cai numa página, Marcela não corresponde com o nome da mãe do Bernardo ou com o nome da mãe da Elane. Por causa desse primeiro documento. Ah, e fomos entender, fechei a tela do computador, chorei, isso, enfim, fiz um post que viralizou, que virou um abaixo-assinado, que virou uma ação que hoje está no STF e que aí a gente foi entender que por que que essa pessoa na hora de registrar, fazer certidão de nascimento, tinha tantas dúvidas. Porque no papel impresso está escrito filiação, mas na tela do computador dela estava escrito pai e mãe. Então, o que eu tenho, eu falo sempre que é uma alegoria, uma coisa que eu posso enquadrar e colocar na parede que não serve para nada, porque, gente, pós pandemia, o nosso sistema é todo online. O sistema da Receita Federal ainda tem pai e mãe. E aí, como eu entro como pai para o CPF, que já vem junto, desde acho que de 2017, é o mesmo documento, eu não entro, não estou como mãe dos meus filhos. Então, isso gerou uma ação, enfim, hoje você tem vários sistemas, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o TSE, que já mudaram os seus sistemas, com opções de famílias diversas, a Receita ainda não. E aí, esse ano, eu fui fazer a matrícula dos meus filhos numa escola pública aqui de São Paulo, no Memei, e eles estavam em número 1 e 2 da fila de espera, falei, bom, vaga garantida e a criança 3 sendo chamada, 4, quando a criança número 21 foi chamada e a gente não, liguei na escola, ela falou, olha, eu não consigo validar o seu CPF, o CPF deles, eu não consigo validar, eu estou nessa escola há 4 anos, eu nunca vi isso, eu clico para validar e não valida. Aí, na hora, eu falei, cara, eu me coloquei na ficha como mãe. E aí, deu cruzamento de dados. Eu não sou mãe deles para a Receita Federal, então, o CPF deles não vai validar. E aí, calha a maço de documento na diretoria regional de ensino. E aí, a mulher olhou para mim e falou, cara, há 8 anos, eu nunca vi isso acontecer. Nós vamos fazer isso aqui na ponta da faca. Aí, ela entrava no sistema, fala com um, fala com o outro, uma hora, ela na mão, assim, ela foi lá, validei, agora você escolhe a escola, a gente vai fazer essa matrícula, mas eu não sei se você vai conseguir receber os benefícios, porque você não consta como mãe. Então, isso era uma questão assim, que na época que a gente descobriu que eu não estava como mãe deles na Receita, e foi uma mobilização de muita gente online, figuras até com bastante visibilidade, que são mães, falando, cara, e aí, o que pode acontecer? Eu falava, não sei o que pode acontecer, porque meus filhos são eletrados ainda, eles tinham 2 anos na época. Hoje, eu sei a quantidade de coisas que podem acontecer com um documento que não é válido. Tem também o RG, enfim, que é isso, da mesma linha, tem ali ainda na tela do computador, pai e mãe, e aí a gente entrou como mãe na mesma linha, só que um nome atrás do outro, são muitas palavras, a gente foi embarcar para a Argentina e não pôde embarcar, porque o nome que passa, que está no RG deles, das mães, é diferente do nosso nome, porque lá está abreviado e tudo mais. Então, a gente já tem que sair de casa. Gente, já estou até com medo, já estou aqui assim, vários documentos. E aí, de fim de hora, já estou aqui, ah, senhora treta. É isso, né? Eu acho que são, enfim, são várias batalhas que a gente enfrenta e a gente segue enfrentando, mas é exaustivo, é cansativo. E eu tinha essa pergunta aqui, só para não perder, se você tivesse que escolher de todas essas batalhas, que são infinitas aí, o que você falaria que é mais difícil, qual a maior dificuldade? Maior desafio. Maior desafio. Para mim, as pessoas ainda não me entenderem como mãe, porque afinal, eu não gestei, eu não pari, não tenho a minha genética, então, portanto, eu canso de receber no Instagram, as pessoas falando parabéns ao pai desconhecido, ué, não sabia que vocês duas tinham tido um neném na barriga ou quem é a mãe de verdade, então, volto lá, porque a gente começou num país que diz que mãe só tem uma, eu ainda, as pessoas falam, qual o maior desafio da sua maternidade? Eu falei, gente, ser mãe. Eu ainda não sou considerada mãe nem para a Receita Federal, nem para a grande parte da sociedade, então, a luta começou no dia 1 e segue até os dias de hoje, é que as pessoas entendam que os nossos filhos têm duas mães sem diferença de importância, tem diferença biológica sim, eu não gestei, não pari, são escolhas, mas a minha maternidade é igualitária e equivalente à maternidade da minha esposa, então, o meu maior desafio ainda é que as pessoas me entendam como mãe. O senhor? Olha, a gente também passou por todos esses peterecos aí de CPF, na escola, ver as tarefas de casa da Sara, vem assim na apostila, né, apostila de um sistema aí de ensino e aí vem assim, qual a profissão da sua mãe? Sabe? Então, tem várias coisas aí. Cadê a mãe da criança? Aí ela chama, fala assim, pai, está perguntando qual a profissão da minha mãe e eu vou escrever aqui que não tenho mãe? Fala assim, risca e escreve pai. Você vai preencher qualquer formulário besta, assim, um pronto-socorro, o formulário da escola, vem pai, mãe, gente, coloca filiação. E eu lembro que uma vez num debate de família, eu falando sobre isso, gente, só que uma pessoa da família, assim, ela brigou comigo, assim, ela falou assim, não, mas você não tem que tirar, mãe, porque você está me invalidando, eu sou mãe, eu não estou te invalidando. Filiação, você pode ser mãe, como pode ser crianças cuidadas pelos avós, quantas crianças existem que os avós que cuidam? Porque a mãe, às vezes, por alguma situação, eu falo assim, está tudo bem, não vai invalidar ninguém, só está facilitando um pouco para mim, porque assim, não tem espaço para eu entrar. Não é sobre invalidar ninguém, sim, invalidar quem tem tanto de gente. Eu acho que isso é bem importante, né, Paula? A gente não quer invalidar a nomenclatura pai e mãe, a gente quer que mais pessoas caibam em outras nomenclaturas ou na própria nomenclatura, que sejam dois pais num país que mãe só tem uma, uma família que não tem mãe. E é uma família como todas as outras. Porque se a gente for falar de família tradicional brasileira, a família tradicional brasileira hoje é mãe solo. Eu ia falar, família tradicional brasileira é mãe solo. É mãe solo. A família tradicional brasileira hoje, pelos números, são mãe solo. Então, já começa aí. E aí, quando a gente fala assim, de validar mesmo, assim, porque, gente, é muito difícil, né, algumas coisas assim, e aí o que a gente recebe, né, nossa, deve ser difícil cuidar do filho dos outros, barbudo. Qual barbudo que engravidou? entre as milhares que acontecem todos os dias, que foi a que mais desistiu? O que eu acho, eu acho que a, é se as pessoas entenderem que as nossas famílias existem. E que elas vão existir cada vez mais. Elas estão aumentando cada vez mais. E a gente precisa que elas aumentem cada vez mais, pra que aquele menino, o Paulinho, gay, lá de trás, da cidade do interior, não tenha seu sonho engavetado, que ela pode ter uma referência de que ela pode ser pai. Então, hoje, eu fico muito feliz com o meu marido, fico muito feliz com a família da Marcela, fico muito feliz com outras famílias, porque aquela criança, aqueles adolescentes, eles têm uma referência hoje. A gente não tinha uma referência. Se ele der um Google, ele vai te encontrar aqui no meu e uma, contando sua história. E pra que ninguém mais precisa lutar pelo nome, né? Pelo básico. Como pelo básico. Atenção, turma que acompanha o meu e uma tretas, nós estamos aqui pra ouvir vocês também no nosso quadro Saque da Mãe. Aquele momento que você, que nos assiste, bota a boca no tombone, fala do seu coração, manda um depoimento falando tudo que você tá enfrentando nessa jornada louca, que é a maternidade. Vale tudo, tá? Aqui é o nosso espaço seguro pra um desabafo sincerão. Então, se quiser entrar na nossa roda, é só mandar o seu vídeo, o seu depoimento de até 5 minutos pra contato arroba milimatretas.com.br. E quem mandou o vídeo pra gente hoje foi a Aline Macedo, que é casada com a Natália Soares. Bora ver. Olá, eu me chamo Aline Macedo, eu tenho 33 anos, sou gestora de recursos humanos e sou casada com a Natália Soares. Ela tem 30 anos e é diretora de vendas. nos conhecemos em 2010, estamos juntas há 13 anos e dessa união nós tivemos uma bebê chamada Maria Eduarda, que hoje ela tem 4 meses via fertilização in vitro e ela é o meu maior sonho realizado, onde dessa união veio essa criança linda e esse nosso milagre. Acredito que o único diferencial que nós tivemos com relação à maternidade de duas mulheres, de um casal homoafetivo, a única diferença foi que para ser registrada no nome das duas mães, nós precisamos ter a união estável ou o casamento civil. Quando ela nasceu, nós já tínhamos feito um pouco antes a união estável, então nós conseguimos registrá-la sem problema lá no cartório da Avenida Paulista em São Paulo, então não tivemos problema, mas tinha que ter um dos dois, a união estável e o casamento civil. Nós fizemos a união estável e hoje nós pretendemos realizar o casamento civil. Então estamos seguindo os próximos passos para isso. e agora tem uma proposta para acabar com o casamento homoafetivo, casamento civil homoafetivo. Então eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham disso, o que a gente pode fazer contra isso e o porquê que nós teremos que lutar por isso, porque nós somos uma família e nós temos nossos direitos e nós lutaremos por eles, e minha família existe sim. Um beijo! Ai, que linda! E é muito doido, né? Porque assim, por quê? Por quê? Qual a justificativa de precisar ter uma união estável, um casamento civil, se para qualquer relação heterossexual isso não existe, né? O pai regista como pai, a mãe regista como mãe, não tem casamento, não tem união estável, não tem nada. Podem ser dois desconhecidos se está tudo bem. Acho que essa é a necessidade atual da gente repensar os formatos familiares, né? Eu pego vídeos como esse e penso o quanto a gente precisa, de fato, ampliar, né? Se você vai depender da decisão de um juiz ou de um cartório, você tem que ter uma definição da STF, do CCJ. Isso tem que chegar nessas instâncias, isso tem que estar no Código Civil, né? Como ela coloca ali, isso ser debatido em 2023, gente, se o casamento, um afetivo deve seguir ou não. A gente ontem fiquei acompanhando ali essa batalha, a pastora Henrique Vieira Frente junto com Erica Hilton, Samia Bonfim, várias figuras importantes ali e isso deveria ser votado ontem, a gente já sabia que prometia perder essa luta e conseguimos que fosse para uma audiência pública. Mas eu também fico pensando na incongruência. Isso tem que ir para uma audiência pública? A sociedade tem que ser ouvida por algo que, assim, primeiro que já é um direito garantido, a gente vem falando de novas configurações familiares. Em 2001, a Cassa Heller faleceu, gente. Todo mundo acompanhou em todas as grandes mídias, o Chicão, a Maria Eugênia, com quem vai ficar essa criança. Isso faz mais de 20 anos e a gente ainda não naturalizou a existência das nossas famílias. Então, ela tem que terminar esse vídeo dizendo as nossas famílias existem. Sim. É, eu tenho vontade de chorar, né, de falar... Minha filha pergunta, agora que eles já estão, vamos fazer cinco anos, ela fala, mamãe, por que as pessoas ficam falando que a nossa família existe? Elas não sabem? É porque elas não conhecem a gente? Ainda está no lugar, assim, ela não sabe que eu existo. Você fala, não, filha, as pessoas... E aí está entendendo que é uma luta política, né? Eu tenho dó de falar, cara, vocês estão lutando e vivendo as mazelas de uma coisa que nem a de vocês é nossa, né? É da minha maternidade. E principalmente num momento, né, que essas crianças... Eu acho que isso deve... Não, não sei se é desde sempre que a criança não tem essa diferençação nesse olhar do pai, da mãe, duas mães, dois pais. Mas essa geração, o que eu escuto muito é que essa geração não existe, então ela nem compreende esse preconceito, esse... Como assim, nossa família não existe ou existe sim? Não está nem... Não compreende, né? Porque não existe esse lugar de preconceito. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade homofóbica onde homofobia é crime, mas a gente sabe que isso não basta, né? Então, quais políticas públicas ainda são necessárias realmente para existir uma verdadeira mudança na família LGBT? Além de algumas que você já falou aqui, né? Eu acho que o principal, se a gente conseguir entender que a Constituição brasileira precisa abarcar e modificar algumas frases que estão lá, né? Que, por exemplo, o casamento entre uma mulher e um homem. Então, essas palavras que a gente já mudou aqui na sociedade, estarem garantidas dentro de uma Constituição e esse direito de fato for uma garantia, eu acho que a gente consegue fazer um efeito cascata na sociedade. Porque a gente está lá no nosso código principal, é o que nos move. E aí eu acho que fica talvez mais simples a gente pensar em políticas públicas de garantias e não de perda. Eu vivi essa semana, gente, com um desgaste de energia para não perder um direito que não devia nem ser uma luta. Você não está tentando conquistar algo para transformar a sociedade. Você está tentando não perder algo que em 2023 eu não devia estar lutando. Então, para pensar em políticas públicas que de fato nos tragam garantias, a gente precisa ter a certeza de que a gente não vai perder as poucas garantias que a gente já tem. Então, acho que primeiro é garantir de fato dentro da Constituição aquilo que a gente já lutou nas últimas décadas para ter como conquista de fato para que depois a gente possa pensar em outras políticas públicas que de fato fortaleçam. Desculpa, esse é um assunto que me tira um pouco de problema. E além de tudo isso, a gente tem que estar se desgastando com isso, a gente tem crianças para educar. Você entende? Todo mundo tem crianças para educar, só que não está se preocupando se eles vão considerar que a gente existe ou não. A gente tem que se preocupar em formar essas pessoas para a sociedade e preocupado-se o que eles vão ser da vida deles, porque amanhã a nossa certidão pode ser rasgada. Gente, quando eu vi isso, que faz pouquíssimo tempo, eu vi duas vezes o vídeo, eu vi o vídeo da Ananda Costa, eu vi uma vez, eu juro que eu não entendi assim direito, tipo, aí eu vi de novo, aí eu vi o pastor Henrique, que eu adoro, admiro, que o meu voto foi dele, ele sabe, e eu falei, peraí, o quê? Como assim, esse retrocesso, como, da onde? Como é que pode? Assim, é uma coisa inacreditável. E eu precisei realmente ver, ver, não, então é inacreditável que na hora, né, nosso grupo do mil e uma, a gente compartilha o vídeo, vamos puxar esse episódio para agora, porque a gente estava com um monte de gaveta, vamos puxar e vamos subir o mais rápido possível, porque a gente precisa falar sobre isso, tentar fazer alguma coisa, tentar fazer, tentar, tentar, quando você diz que você, você falou ali atrás, eu perdi o que você falou, eu tinha certeza que a gente ia perder, como assim, você tem certeza? essa votação, para a gente entender, ela é super complexa, ontem eu fiquei, tá, com os assessores do pastor, da Sam, enfim, da Thalíria Petroni, eu estou, hoje, muito envolvida na política, não por um desejo, mas porque eu acabei caindo nesse lugar. Mas você dá uma necessidade. Exatamente. E essa votação, ela não está acontecendo na Câmara, ela acontece em comissões, e ontem ela foi para a comissão da Infância, Adolescência e Família, que, infelizmente, é uma comissão, hoje, com maioria fundamentalista, religiosa, e de extrema-direita. Então, o que a gente sabe que é a pauta, talvez, de luta dessas figuras, e que, para mim, o mais surpreendente é que não são políticos que querem aprovar nada, eles querem só bater em comunidades. E a comunidade LGBT, eles sabem que eles vão ter holofote, que eles vão ter palco, que eles vão ganhar votos e falar as coisas dos drúxulos que disseram ontem. Então, ontem, a gente sabia que a maioria era deles. Então, virar esses votos era muito difícil. Perdendo ali, ou ganhando, enfim, vai, ainda depois, para a Comissão de Direitos Humanos, depois para a Comissão de Constituição. Então, é extensa essa luta, mas ontem, eu acho que era simbólico. por maioria. Por maioria. É isso, né? A gente vive num país extremamente religioso, né? E eu faço questão no meu lugar de fala, as pessoas que me seguem sabem que eu sou cristã, frequento a igreja evangélica, isso tem uma coisa que sempre me afastou de falar que eu sou evangélica, porque eu não consigo me considerar evangélica nem católica, e sim cristã. é justamente esse lugar, assim, eu não consigo entender, assim, não consigo, não existe a possibilidade desse Cristo, eu fico até nervosa, assim, esse Cristo ter qualquer, qualquer diferença entre seus filhos, entre famílias, núcleos familiares e amor. Porque o Cristo, o que eu acredito, ele é amor. É o que eu leio na Bíblia, não, mas está na Bíblia, não, o que está na Bíblia é amor. Porque esse cara foi aqui, ele foi amor. Eu, enfim, sou cristã, sou apaixonada por ele, mas assim, não existe esse lugar pra mim, e assim, é uma coisa tão absurda que é o que sempre, e o que acaba me afastando da religião, e que tudo bem, porque pra mim, religião só afasta, a religião é, infelizmente, uma coisa criada pelos homens e que gera tudo o que gera, e infelizmente, são coisas mais terríveis do que boas, acho que é o que a religião traz. Mas esse cara, pra mim, foi amor, é amor, sou apaixonada por ele, pra mim, assim, não existe, é uma coisa triste que eu vejo sendo pregada com palavras dele, é muito triste quando eu vejo um pastor, um padre, colocando nesse lugar, e eu falo, e até o nosso papa, que foi uma grande evolução, acredito assim, falando, e ele sendo descomungado pela classe católica, e tudo mais, eu falo, meu Deus do céu, que triste. Eu acho que por isso que é importante a gente falar que a gente está falando de religião, a gente está falando de fundamentalismo religioso, quem quer usar a religião para manipular olhares, figuras que, enfim, estão ali tentando falar em nome de uma generalização, eu não posso te generalizar, o que você acredita, como você acredita, é seu, não dá pra colocar nesse lugar de que todas as figuras religiões, não gente, está falando de um fundamentalismo, é um pedaço muito pequeno que é aquele que a gente vem lutando. E que domina uma grande massa nesse país, então assim, é muito perigoso e é muito triste. A gente sabe que a maternidade é um processo muito individual, mas volta e meia escutamos aqueles pitacos, tipo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se eu fosse você marida, eu faria tal coisa. Gente, são tantas informações vindas de tudo que é lado, que a mãe, que na maioria das vezes já está sobrecarregada, fica mais perdida ainda, né? Pensando nisso, Nestlé Materna veio nos ajudar ampliando a sua linha de produtos voltados para a maternidade. Então, desde o período de planejamento da gravidez, durante a gestação e até no pós-parto, a Nestlé nos apresenta uma variedade de produtos que complementam as necessidades nutricionais das mulheres, respeitando assim a individualidade de cada corpo. Isso é incrível, né Marida? É muito, gente. Eu achei sensacional porque afinal de contas, a Nestlé sempre esteve presente nas nossas vidas, mas o que talvez muita gente não saiba é que a Nestlé Materna tem agora uma linha de suplementos com DHA, um cliente muito importante para toda essa jornada. Entre os lançamentos de Nestlé Materna, nós temos uma terna multivitamínico com DHA, que foi criado, pensado em todas as fases dessa jornada. Esse multivitamínico possui na sua composição 19 vitaminas e minerais, além de DHA e o melhor de tudo, sem sabor residual. Outro produto que eu acho incrível é o Materna Ômega 3, que também é eficaz para todas as fases dessa jornada, já que o Ômega 3 é fonte de DHA, que é um nutriente essencial para apoiar todas as fases dessa jornada dessa mãe, né? E é claro, como a gente está falando de suplementação, é importante lembrar que uma dieta bem equilibrada durante a gravidez e após o pós-parto ajuda a manter um suprimento adequado de leite materno. Por isso, a gente recomenda que você fale sempre com o seu profissional de saúde antes de adicionar qualquer suplemento dietético à sua dieta em qualquer uma das fases da sua gravidez. Agora, se você foi ao seu médico e ele recomendou uma suplementação, a gente tem uma ótima notícia para você, que é um cupom de 10% de desconto nos produtos da Nestlé Materna no site da lojinha Baby & Me usando o cupom Materna em 1001. Maravilha, né? Marida, a gente não veio falar de coisa boa sem dar cupom de desconto para vocês, entendeu? Então, corre para aproveitar porque a gente sabe que Materna está no seu lado na maior jornada da sua vida. Queria ir para um... Agora, pensar mais nas crianças. A gente está falando tanto dos milhares de desafios que vocês vêm tendo, mas aí quando você levanta para você... E tudo isso, a gente ainda tem que educar a criança. Sim, tudo isso, vocês têm que educar a criança. e o tempo todo eu imagino que as crianças de vocês passam por várias situações diferentes de procurar explicação. Quem é a rede de apoio de vocês primeiro, de cada uma das famílias? E quais são esses grandes desafios no dia a dia, de precisar... Porque você está lutando por uma coisa e você ainda tem que explicar para aquela criança por que a mamãe tem direito e está lutando e a gente vai conseguir e tudo mais? Porque, por muito menos, explicações muito mais óbvias, a gente já rebola ali para dar para os nossos filhos. Imagino que eles sejam expostos a questionamentos, a pessoas homofóbicas na rua. Não sei, estou supondo aqui, eu queria ouvir de vocês. Olha, sua rede de apoio é quem? Minha rede de apoio é a avó, a mãe do Ti. Graças a Deus. Salve as avós presentes. olha, salve, viu? Porque a gente, desde quando a gente optou em ser pai, a gente sempre teve essa preocupação do casal. Então, a gente tenta sempre fazer os nossos rolês. Então, a avó vai lá, dá uma salvada para a gente ter essa despressurização porque é muita coisa ali, né? É o dia a dia, é lanche, é tanta coisa. É uma sobrecarga gigante. Trefa de escola, criança doente, briga deles, tudo. Então, a gente está ali o tempo todo, a gente se esquece mesmo. Com certeza. A gente não tomou um banho direito. Então, assim, quando precisa ter... Eu acho que é o primeiro pai que eu ouço falando, a gente se esquece, a gente não tomou nem um banho direito. Aliás, depois eu quero entrar nisso aí também. Nossa, então assim, enquanto eles nascerem nas nossas famílias, a gente não deixa passar nenhuma oportunidade. Em casa, o papo é muito reto. Primeiro, minha filha, ela tem um orgulho enorme de terem dois pais. Assim, ela tem assim, você vê assim, ela fica apaixonada, ela adora falar. Existe a história da menina sempre ser apaixonada pelo pai, né? E ter dois, então. É, e ela adora falar que ela tem dois pais, mas eu aproveito todas as oportunidades. Quando vem alguma questão da escola, eu adoro que venha, porque eu não deixo isso passar. Então, esses dias eu estava fazendo jantar e a Sara falou assim, pai, o que é viado? Eu, Tiago. Aí, eu falei assim, por quê? Ah, o menino empurrou o outro lá na escola e falou assim, ah, viado, sai daqui. Eu falei, viado, filha, é como vão chamar o seu pai e o seu pai Tiago. Você vai ouvir muito isso. Então, é uma forma pejorativa que vão chamar para ofender, para magoar. Eles acham que isso é um palavrão e sai xingando todo mundo. Então, você vai escutar muito isso. Né? E você sabe que isso é o preconceito. É, eu sei. Então, tá bom. Expliquei. Então, assim, não deixo passar na oportunidade. Minha filha sabe que é trans, sabe tudo, sabe, eu tento trazer para minha casa pessoas que a minha filha consiga ver o máximo de diversidade. O Davi é preto, a Sara não, embora eles são irmãos biológicos. E eu tive sempre uma preocupação, assim, tem uma pessoa que hoje ajuda a gente em casa e eu falei para o Tiago, que foi assim, eu não quero que que a pessoa que vem, trabalhar aqui, seja uma pessoa preta. Porque eu não quero que o meu filho ache que a pessoa preta é que está em casa para trabalhar, sabe? Eu ainda tenho poucos amigos, eu queria ter mais amigos, eu queria eles chegando aqui de Androver, sabe, assim, eu não quero. Então, assim, essa preocupação que eu tenho ali nas camadas, nas coisas assim, eu não quero que eles tenham essa sensação, sabe? Então, assim, eu tenho essa preocupação e eu acho que todo mundo deveria ter essa preocupação. Não é porque eu estou do lado de cá, da pessoa que leva a pedrada, que eu tenho que ter essa preocupação. Essa preocupação é de todo mundo, sabe? Eu quero que meus filhos, eles entendam que todos têm o mesmo direito. Esses dias, meu filho falou assim para mim, dormindo, né? A gente na cama, dormindo na hora que saem as pérolas, né? Pai, eu queria ter o cabelo assim, ó. Assim como o Davi, assim. Tá? Que cor? Marrom claro. Falei, mas como que esse cabelo? Ele é assim, ó. O meu é assim. Eu queria um cabelo assim. Aí, eu falei para o Tiago, falei assim, Tiago, você viu o papo do cabelo do Davi? Sabe? A gente precisa reforçar mais que o cabelo dele é a coisa mais linda do mundo. Sabe? Assim, então, assim, ele nunca teve problema. Então, assim, a gente precisa estar atento o tempo todo. Isso não é um trabalho nosso, isso é um trabalho de todo mundo. Sabe assim? Então, se fechar para as oportunidades que os nossos filhos chegam para o diálogo aberto e a gente acha que não é a idade ainda, é a maior besteira que um pai vai cometer. O meu filho, esses dias, há um tempo atrás, ele pediu para pintar a unha, porque a Sara estava pintando. E ele falou, ah, eu vou para a escola assim. Eu cheguei da escola, ele, pai, então eu ia pintar, a Sara pintou a minha unha uma de cada cor. Aí eu falei assim, você vai para a escola assim, o Tiago? Eu falei, vai, vai para a escola assim, o Tiago? Ele falou, vou. Eu falei, tá bom, o Tiago. Paulo, é muito cedo, ele tem quatro anos, como que ele vai com a unha assim? Eu falei, o que ele vai passar com quatro, ele vai passar com dez. Ele vai com a unha assim, a gente vai conversar com ele, ele vai com a unha assim. Mandei mensagem para a professora, eu falei assim, deve ter a unha pintada, tá? A Sara pintou. Já conversei com ele aqui, mas só fica observando, se alguma coisa fugir do controle, você pode dar uma força? Ah, tá bom, Paulo, no final do dia, eu te mando uma mensagem. Eu assim, o Tiago já chorando, Porque o Tiago é esse pai. E eu fui trabalhar de boa, falei assim, quando a gente, eu cheguei em casa, veio a mensagem da professora. Paulo, o Davi se comportou super bem, teve um barulhinho no fundo da sala, e quando eu ouvi, ele já estava falando, não existe coisa de menino e de menina. E ele veio até a minha, só para validar, o que ele falou. E aí eu validei, todo mundo ficou bem, aí eu saí no intervalo, comprei adesivo de unha, coloquei adesivo de unha em todo mundo, nas unhas do Davi, nas unhas de todas as crianças. E aquilo, às vezes a gente como pai, a gente tenta proteger dessas coisas. E eu prefiro preparar do que proteger. Porque eu não vou proteger o tempo todo. É impossível. É impossível. Ainda mais as redes sociais. A gente escuta cada barbaridade. Então, assim, eu quero prepará-los. Entende? E não significa que eles vão estar 100% preparados. Porque eu com 40 anos não estou 100% preparado. A Marcela não está 100% preparada. A gente se faz forte, a gente se sente forte, porque a gente precisa estar forte. Mas várias vezes, às vezes, uma pedra nos acerta. E essas pedras vão acertar a gente o tempo todo, né, Lata? Aproveitando que você falou, né, da internet, dessas coisas, das barbaridades, né, dessa terra sem lei, eu vou chamar o Vai Pra PQP, o Danço Quadro. Olha, sinceramente, a gente engole cada sapo na maternidade para não entrar numa treta, né? Que eu acho que só por isso a gente já merecia um lugarzinho no céu, né, das mães cansadas. É verdade, mas a vontade que a gente tem quando escuta um comentáriozinho desnecessário é mandar a pessoa para... Puta que o pariu! E esse é o momento. Nosso quadro vai para a PQP para poder aliviar todas as nossas tensões acumuladas. Por isso, Marcela, Paulo, contem para a gente aquele momento histórico que vocês lembram, assim, durante a maternidade e paternidade de vocês, que faltou pouco. Você não mandou, mas, assim, qual o comentário mais absurdo? Ou que talvez tenha mandado alguém. Assim, eu não consigo nem... Vocês conseguem selecionar um para a gente? Porque, assim, pelo pouco que a gente já ouviu aqui, é uma barba... Eu chamo de barbaridade. De barbaridade. Para mim foi... Uma vez eu estava na feira com a minha mãe, com os meus filhos, e aí, parando na barraca de banana, uma outra senhora que era cliente olhou para mim, só olhou, tá? E falou, sapatão tinha tudo que morrer. E aí, eu olhei para ela, fui dar um passo e falei, você está falando comigo? Ela falou, eu estou falando com você sim, sou machona, tenho que morrer. E aí, aquilo na hora, eu falei, sabia que a senhora podia ser presa, podia chamar a polícia? Ela falou, pode chamar a polícia, quem vai ser presa aqui é você, porque fica aí andando, achando que isso aí é normal. E eu parei, minha mãe veio indignada quando escutou e tentou entrar na luta, e aí, meus filhos começaram a chorar. Mas, para mim, aquilo, a simbologia foi, cara, as três gerações estão aqui, eu estou vivendo isso na frente da minha mãe, que tem 74 anos, e na frente dos meus filhos, que na época tinham dois anos. Então, para mim, foi aquele momento de parar, olhar bem para ela e, literalmente, finalizar assim, falando, cara, eu acho que da próxima vez, você precisa tomar cuidado, porque se meus filhos não estivessem aqui, a gente estava na polícia ainda. e aí ela só virou e saiu andando muito rápido e minha mãe ali e meio, falou, não, tem que chamar a polícia mesmo, meus filhos chorando. Foi aquele momento que você fala, cara, eu não vou xingar, porque eu sei que não vai resolver, mas é o momento que você vira e fala, não, é possível que isso esteja acontecendo diante aqui dessas três gerações presentes. É o momento que você fala, pô, é mesmo que você vai interferir no que é a minha relação de família, né? Olha, nossa, puxadíssima, bem puxado. Eu estava no mercado e aí, com o Davi, na fila do caixa, uma mulher falou assim, do nada, ela não falou oi, não falou nada, assim, eu via que ela estava me observando, eu falei, às vezes conhece das receitas, né, que eu faço na internet. E aí ela chegou e falou assim, a mãe dele é negra? Eu falei, ele não tem mãe. E o Davi assim, tá super esperto, super inteligente já. Eu falei, não, ele não tem mãe. todo mundo tem uma mãe. Eu falei, não, ele tem uma genitora, mas ele não tem mãe. Mas é preta, né? E sai assim, com seu laque, com o impecável. Gente, qual? Por que? Ela só precisa... Essa senhora não vai estar aqui assistindo a gente, mas a gente manda assim, porque o universo, mande um grande, vai pra puta que pariu, pra essa senhora, onde quer que ela esteja. Eu juro. E uma coisa que mexe muito comigo, que depois que virei mãe, e eu não sei que o Instagram, essa coisa horrorosa do algoritmo, sabe, isso fica aparecendo pra mim, a todo momento, cada vez que eu abro o Instagram, são crianças expostas a esse tipo de situação, e coisas horrorosas sendo feitas, tipo, pai expondo filhos, e mãe expondo... Enfim, isso fica chegando pra mim, a todo momento. Quando eu escuto, eu penso na hora no Davi, na hora nos seus bebês, que era aquela pergunta, antes da gente puxar o quadro, que você respondeu, a Marcela não respondeu, do tipo, como educar, e... não é só educar, é educar, mas explicar todos esses tipos de situações, a rede de apoio de vocês, eu queria saber qual é, e... como é que você lida com isso tudo, depois que você saiu desse mercado, o que você disse pros seus bebês? A minha filha tem dois anos, e eu, papo reto tudo já, que ela já entende tudo, então eu não sei como era ali com eles, naquele momento, e até hoje, quando você passa por essas situações. A nossa rede de apoio, hoje, acho que ela é uma rede de apoio que se reconstruiu pós-maternidade, a gente tinha uma rede antes de amigos, e que quando as crianças nasceram, a gente reconstruiu isso, ela naturalmente, acho que se reconstruiu, um clássico, né? Um clássico. então tem as avós e o avô, que são muito presentes, mas as madrinhas também, são figuras que estão muito por ali, que não dá pra buscar na escola, uma delas vai buscar, dorme na casa, então a gente tem, hoje, uma boa rede de apoio construída. Mas, sobre a educação deles, eu acho que uma escolha que a gente tomou, foi falar, sobre o assunto, na frente deles, para terceiros. Então, a maneira que a gente entendeu que era a melhor forma de prepará-los, era que essas perguntas viessem pra gente, a gente respondesse na frente deles, pra que eles vissem que é possível responder, sem se incomodar, sem, mas respondendo de forma firme. Eu tô escrevendo um novo livro que fala sobre diversidade e escola, porque talvez a pergunta que eu mais receba dentro do Instagram é, e no momento da escola? Eu, sua mão só de pensar, como vai ser os preconceitos, a exclusão, eles estão agora em uma escola pública, tem 253 crianças, então a gente, estão em salas separadas, então, assim, pelo menos 50 crianças... Eles estão com quantos anos agora? Vão fazer cinco, daqui a duas semanas. E aí, eu vou buscar todo dia, eu sou presidente da PM, presidente do conselho fiscal, tô na escola o tempo inteiro, então, sou muito atuante, e aí, eu tô ali, eu vou buscar, vou levar todo dia e converso com as crianças, e aí, as crianças fazem essas perguntas, não para o Bernardo, para a Yolanda, mas para mim, mais na frente deles, de falar, ou, e já acho curioso, porque todo mundo me chama de mamãe Marcela, eu não conheço o nome de nenhuma mãe de criança ali, mas todos conhecem o meu nome, porque é assim que as crianças chamam, mamãe Marcela, mamãe Mel, então, as crianças ficam assim, mamãe Marcela, é verdade que o Bernardo tem duas mamães? E aí, o Bernardo já fica do meu lado com uma cara, me olhando, eu falo, é verdade, ah, olha, eu só tenho uma mãe, e aí vai conversando, então, ele vai entendendo isso, e aí, teve uma situação, assim, que um dos melhores amiguinhos dele, faz umas dois meses que ele tinha entrado na escola, falou assim, mamãe Marcela, quem é aquela ali? Eu falei, aquela é a mamãe Mel, a Mel tinha vindo comigo buscar na escola, ele falou, ah, mas, se você é uma mamãe, e ela também é uma mamãe, o que vocês são uma da outra? Aí, eu falei, agora, vem, eu falei, a gente ia, casada dele, casada, uma mulher, casada com outra mulher, aí eu falei, é, elas são casadas, elas são casadas, ele estava num brinquedo de madeira, e aí, ele foi girando, e aí, ele tropeçou e caiu no chão, e ele ficava, elas são casadas, casadas, e aí, eu só peguei a mão do Bernardo, e falei, vamos filho, porque tem um momento também, que o assunto, ele não termina, ele reverbera, e aquela criança precisa reverberar, a naturalidade, com que ele entende que a criança, que meu filho ou minha filha, tem duas mães, é o que a gente falou dessa nova geração, eles nem questionam, mas entender que para ter duas mães, talvez elas sejam casadas, porque existem crianças com duas mães na escola, quando o pai se separou da mãe e casou de novo, então, uma amiguinha da Yolanda também falou, eu também tenho duas mães, eu falei, é mesmo? Mas como que é a configuração? Ah, meu pai separou, e eu falei, ah, então, a Yolanda não tem um pai, só tem duas mães, e isso na frente deles, então, eles percebem, essa possibilidade, de falar sobre o assunto, toda vez, a gente, é isso, eu explico, na situação ali, eles tinham dois anos, a sua própria resposta ali, meus filhos estão aqui, então, se não tivessem, a gente estaria na delegacia, eu sempre incluo, eu sempre falo sobre isso, eu falo, cara, hoje, eu vou escolher, não lutar de frente, com todas as armas que eu tenho, porque meus filhos estão aqui, estão em respeito a eles, e aí, quando a gente sai, a Yolanda é que mais, assim, faz a inquisição, o que aconteceu, mamãe, por que ela falou isso? O por que que, e aí, eu vou explicando, e ela fala, mas por que? Mas por que que não pode? Mas por que que isso? E isso tudo vai sendo explicado, a gente levou na parada LGBT, e eles estavam ali, entendendo isso tudo, o viado é o sapatão, eu já me apresento assim, eu falo, mamãe é sapatão, mamãe é lésbica, e ela fica brincando, ela fala, mamãe, você é a namorada da outra mamãe, eu sei que você casou com ela, eu falei, é, por que? Porque ela é tão bonita, né, mamãe? Eu falo, ah, já tá, então a gente fala, enfim, com toda essa naturalidade, e penso que isso não é só importante pra eles, mas pra geração do meu pai e da minha mãe, quando eles me veem falar com clareza, com tranquilidade sobre isso, eles também tem clareza e tranquilidade, tem uma, fim de história, assim, quando a gente pariu, né, tava lá no quarto, meu pai e a minha sogra do lado de fora, naqueles banquinhos, ali sentados, e veio os avós do neném, tinha nascido do quarto vizinho, ficaram conversando, e aí falaram, ah, e vocês são casados? Não, eu sou o pai de uma das mães, e ela é mãe da outra mãe, dela, ah, então, você é mãe do pai, e você, não, eu sou o pai de uma das mães, e a gente escutando isso dentro do quarto, e rachando o bico, falando, cara, olha esse bando de gente com 70 anos, que nasceu em outro planeta, que era outro Brasil, esclarecendo, e aí foram assim, quatro tentativas, até que esse casal de avós falou assim, ah, então você é pai de uma mãe, e ela é mãe da outra manhã, parabéns, e acabou a conversa, e foi embora, mas também é importante acolher, né, essas pessoas de 70 anos, que também tem dificuldade de falar sobre o tema. Total, quando você, queria voltar só um tiquinho, só para fazer uma observação, né, quando você contou a sua história da feira, e para a gente que vive na bolha, é muito chocante saber que isso acontece, mas vale a pena ressaltar, que o nosso país não só silencia, como mata, né, é o maior país, que mais mata a comunidade LGBT, né, isso, vale a pena ser, ressaltado aqui. Total. Eu vou aliviar um pouco, uma pergunta mais leve, então, ou você quer, não, pode falar, é uma curiosidade, é uma pergunta que me interessa, a gente fala, uma das coisas que a gente mais fala, que em todos os episódios, a gente acaba, passando por isso, é a disparidade absurda, entre homem e mulher, numa criação de filho, pai e mãe, como essa mãe, tá sempre no limite, exausta, por isso que eu até brinquei, a sobrecarga mental, invisível, absurda, por isso que eu até brinquei, falei, nossa, é o primeiro pai que eu ouvi falar, que não teve tempo de tomar banho, porque os nossos mesmo, tomam banhos longuíssimos, infinitos. E aí, eu queria entender, nas relações de vocês, principalmente, eu tenho muita curiosidade, de duas mães, porque a gente já se fala, o tempo todo, vamos casar a gente? Vamos, bora, 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 porque assim, homem não dá, não entende? E eu tenho trocentas amigas, que falam, tipo, com filhos já, exaustas, que falam, mano, se um dia eu sair daqui, é pra casar com mulher, porque é homem nunca mais, puta que, não tem como. E aí, eu fico, mas será, que se a gente for pra uma relação, uma afetiva, será que duas mulheres, e você fala, outra eu, eu não sei o que ia ser pior. Então, conta pra gente, como é que é ali? É, dois puerpérios, né? Mas assim, no dia a dia, eu não consigo imaginar, esses dois puerpérios. eu não imagino mesmo, foi. Mas assim, passando o puerpério, porque puerpério também é um momento muito específico, mas no dia a dia, na rotina, no casal, duas mães, alivia, ou existe uma disparidade, ou essa disparidade é eliminada? Vocês conseguem equilibrar os impossíveis 50 a 50, que a gente vive de impossível, na maioria é 80 a 20, os melhores cenários ali é 65. Não, 70 a 30. Cara, importante primeiro começar dizendo que eu não sou a voz da dupla maternidade, eu sou a minha voz, então que eu vou usar a minha. a gente tá ouvindo a sua versão. Aqui, infelizmente, é sempre um lado que a gente acaba escutando. Cara, foi 50 por 50, porque a gente teve a lactação, a gente amamentou. Então, por exemplo, no começo, a gente dividia por bebê, então eu escolhi um neném, eu escolhi outro, dormia aqui em cima, o neném que chorasse era o seu neném. Então, a Mel não metia um azar, assim, da porra, cara, era não metia o neném dela que chorava 8 vezes, o meu chorava 2, e eu lembro que eu acordava chorando e falava, amor, amor, é o seu neném. Ai, de novo? E aí, ela amamentando, eu falava, ai, plena, belíssima, vou dormir. Depois de 2 meses, a gente começou a dividir pela cama, então assim, o neném que dormia no meio era dela, o que dormia no coisliper ali era o meu. Existiu uma roubadinha? Cara, esse bebê chorou mais, vou colocar aqui do meu lado. Era assim, quem teve azar na noite anterior, escolhi o bebê da noite seguinte, e normalmente tinha azar de novo, você trocava o bebê, não dava certo, mas por isso que eu até tô pulando o puerpério, porque você teve essa história linda de relactação, e de conseguir amamentar, tô dizendo mais na rotina, na carga mental mesmo, esquecendo a fisiológica, porque... Que isso, traçou um pouco o que ia ser a nossa maternidade, porque como a gente já dividiu do início, então assim, as duas estavam na treta da amamentação, cansadas e exaustas. As duas estavam na merda mesmo. Quem ia ver a vacina, era diferente de quem ia olhar e organizar as gavetas. Vocês fizeram um Excel, alguma coisa, ou não foi natural? Não, mas era por afinidade, eu falo assim, cara, eu prefiro lavar a louça, eu prefiro cozinhar, então você vai cozinhar, eu vou lavar a louça. A gente fez relactação muito tempo, usando a fórmula, na sondinha, no bico do peito, algumas vezes por dia, pra auxiliar também. Cara, tem que esterilizar, tantas mamadeiras, o bico, a sonda, eu topava fazer isso, e a Mel topava tirar o lixo. Então a gente foi fazendo uma divisão que era assim, duas figuras exaustas, e não tinha essa competição de falar, cara, mas eu tô amamentando a madrugada inteira. Eu também. Então acho que quando eu falo que é a nossa voz, a gente teve gêmeos. Talvez se a gente tivesse tido um filho só, na relação de dupla maternidade, já teria sido diferente. Aqui eu já teria dito, olha, a Mel teve sobrecarga, ou eu, uma das duas mais... se você não tivesse amamentado, escolhido amamentado. Com certeza. Aí eu acho também... E escolhi, assim, tive produção de leite, tem várias pessoas que escolhem e não conseguem. Então acho que assim, na nossa história, eu lembro que as crianças tinham, sei lá, um ano e meio, eu tava falando pra Mel, vamos casar de novo, cara, porque isso tudo, assim, meu, deu uma relação, eu falo que eu não escolhi amamentar pra criar vínculo com os meus filhos, mas eu ganhei um vínculo com a minha esposa, assim, que ninguém mais tira, porque era a gente vivendo isso desde que eles chegaram em casa. Então essa divisão que no começo recai por quem tá amamentando pra gente não ter. Não, é que tem aquilo, né, ele nunca vai entender, que a gente fala o tempo todo isso, ele nunca vai entender, vocês estavam entendendo exatamente o que tava acontecendo. E tudo, a Mel falava assim, lembro na gestação, nossa, eu tô com uma dor aqui no útero, e eu lembro que eu colocava a mão e falava, ah, eu sei, eu não sei talvez dessa dor, mas eu sei o que é sentir uma dor no útero, no ovário, eu consigo entender essa relação do corpo, por essa simbiose mesmo de corpo, né, e eu acho que isso se estendeu e se estende até hoje nas nossas divisões, como é que a gente vai dividir o nosso dia, tanto que eles entendem isso, né, quem é, às vezes eu levo pra natação, às vezes a Mel leva pro circo, a gente faz uma divisão que eu acho que esse início ajudou muito a gente estabelecer esse 50% até hoje. Em casa, 50-50 também. 50-50? Assim, o Davi chegou um bebê, e lá em casa a diferença é grande, nós somos pais de duas crianças, chegou um bebê de três meses e uma menina de cinco anos, e assim, completamente diferente, as necessidades da Sarah não eram completamente diferentes, era a adaptação de uma menina na adoção que sai de Ceará e vem pra São Paulo, a Sarah não queria tomar banho morno, e tava um frio de 12 graus em São Paulo, porque ela só tomava banho frio, então eu dava banho nela, parece que tava sendo escaldada, então assim, e não queria usar calça. E o Davi é um bebê, e eu não sabia ver leite, temperatura, não sabia nada, porque a gente tem a rede de apoio, mas a rede de apoio ali pra vir e dar aquela válvula de escape. No dia a dia, amor, é tu, é tu, sua mãe não vai morar na tua casa, porque você não vai suportar sua mãe na tua casa o dia inteiro. Dando palpite pitaco. Não dá, então assim, é você, você vai prendendo na marra. Então o que a gente fez, assim, uma noite de cada, de plantão, pra dar uma marra. Então uma noite eu, e uma noite o Tiago. Uma noite eu. Então às vezes caia na noite, porque a gente queria fazer uma festinha, beber um vinho, não sei o que, eu ia dormir assim, meio beijo, assim, nossa, ajustou hoje a minha noite. Sou eu. Mas era assim, até passar essa fase. Então, escola, eu levo segunda, terça, quarta eu levo. O Tiago busca na quarta, noite, quinta e sexta. Então, divididinho. Matemática. Uma dúvida aqui, uma dúvida aqui, principalmente nesse, licença maternidade, de paternidade, já não tem nenhuma em nenhum caso, né? É muito difícil, licença paternidade é uma coisa louca. Depende da empresa, né? Com a adoção, como funciona? E com vocês, como foi isso? Porque pra você, imagina esse período de vocês receberem, vocês dois, né? Os dois seres humanos novos nas vidas de vocês, vocês tiveram esse tempo? Vocês conseguiram? Não, na lei, se eu não me engano, gente, assim, me corrijam, você tira, o pai tira alguns dias, né? Até 20 dias, se conseguir fazer lá, um curso que existe, que dá pra paternidade, que algumas empresas liberam 20. Você tem alguma outra coisa além disso, eu também desconheço. Foi o que meu marido conseguiu fazer. Existe um curso que você se inscreve, de paternidade e tal, e ele conseguiu 20 dias. E aí ganha uns dias que não são suficientes. Aquela de 4 meses, são algumas empresas, eu já dei palestras em algumas empresas, aqui em São Paulo, que eles dão essa licença pra todos os pais da empresa. Eles tiram 4 meses. Eles tiram 4 meses. Eu acho a coisa mais incrível do mundo. E eles falam que é uma virada de chave pra eles, porque eles vivem os 4 meses ali do lado da mulher, e eles, a mulher permite que eles sejam pais. Claro. Porque existe outra questão, às vezes as mães não permitem que as pessoas sejam pais. A gente fala bastante sobre isso aqui, sobre essa coisa controladora da mãe. E aí, mas no meu caso, eu já era atora, não trabalhava, já tinha saído do escritório, então, eu vivi com o Tiago ali, naquele momento. Mas em meio a um caos, porque a nossa vida estava um caos, quando isso aconteceu. Porque a adoção tem isso, né? Quando você está gestando, você sabe, nasce dia tal, o quartinho vai ser esse, o filho vai ser menino, vai ser menina, vai ter tal idade, vai nascer desse tamanho. Você consegue ter roupa. os meus filhos chegaram, não tinha uma muda de roupa. Primeiro que seria um, apenas. Então, assim, de repente, eu tinha dois filhos na minha casa, sem uma muda de roupa, sem um quarto pronto, e eu tinha que encarar aqueles dois ali, daquele jeito, naquela hora. Então, foi desprevenido. Não me preparei para aquilo. Até porque você estava há dois anos esperando, né? É, não me preparei. E poderia ser dez, porque tem gente que fica de sete, oito, nove. A Regina Cazé falou que foram nove anos, não foi nove? Oito? Foi. A Raquel. Agora fiquei na dúvida. A Raquel também foi bastante tempo, porque ela até tinha esquecido. Ela até tinha esquecido. Aí ela gerou um filho, não foi isso? Aí depois tocou o telefone, e ela, acho que foi alguma coisa assim. Tem esses dois episódios aí, para vocês assistirem. Então, essa questão, assim, de repente, pum, tem dois filhos na minha casa. Não tem um quarto, não tem roupa. Bom, eu sou pai de dois, o que eu vou fazer? Eu não me preparei para aquilo. Eu me preparei, eu saberia que eu seria pai, mas quando, de quem, como? A verdade é que não existe uma preparação, né? Tudo bem preparar o quarto, e comprar meia dúzia de roupa, assim, mas assim, a preparação mesmo. Não tem como. Mesmo que se você tivesse o quartinho, e a roupinha, o caos estaria enxelado. eu gestei também, gestei, quando você narrou a situação, de eu olhei, ela chorando, os bebês chorando, ali naquela sala, no pós-parto, eu senti na pele, arrepiei inteira, porque eu fui para esse lugar também, nem esses nove, eu fiquei quase dez meses com a Cora, gestando a Cora, e preparação alguma. E olha, a gente, não sabe nada do que está chegando. A gente, que eu não comentei aqui, mas a gente, por ser dupla paternidade, a gente enfrentou muitas dificuldades, porque não tem lugar para a gente trocar de falda do bebê. Sim, a gente fala muito sobre isso também aqui. em restaurante, o gerente do restaurante, tinha que tirar todas as mulheres do banheiro, acabar que elas usassem, isolar, ficavam segurando-se na porta, para a gente entrar no banheiro delas, para trocar a fralda. E isso até hoje, é que o David passou dessa fase. Mas de novo, porque a gente volta a falar, que a maternidade no Brasil, é a mãe solo, é a mulher que vai lá trocar, o bebê nem sozinho, porque o pai não vai fazer isso, e quando não é solo, não é solo assim, porque tem um genitor, parceiro, casado, mas não, esses pais não foram criados, para esse cuidado básico. Mas a minha mãe, eu fico enchendo o saco do meu pai, para trocar a fralda da minha filha, e a minha mãe toda hora, ela faz questão de pontuar, mas ele nunca trocou, nem uma fralda sua. Meu pai nunca trocou. Não, nem meu pai, imagina. Era outra, eu lembrei da gente, uma vez, um trocador de um shopping, que era misto, assim, estava lotado, e aí estava trocando o Bernardo, a minha mãe estava lá fora, com a Ioiô, e aí eu brincando com ele, e aí eu comecei aleatoriamente, cantando assim, ai, 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 o Bernardo não tem pai, e aí todo mundo fez assim, e aí eu na hora percebi, eu falei, não gente, está tudo bem, não abandonou nada, é que eu sou casada com outra mulher, então ele tem duas mães, aí os olhares estavam assim, fizem assim, aí eu falei, Bernardo, você já está pronto, vamos embora. Por que eu estava cantando essa música, aleatória, nada a ver, enfim, mas a gente era autônoma, nós duas autônomas, já sabia que não teria essa licença, a gente nem ia lutar por elas, mas, porque, digo lutar, porque hoje existem casais, estão judicializando isso, é uma decisão do juiz, alguns decidem, por sim ou por não. Tudo tem que ir para a justiça. A primeira decisão, é do RH da empresa, então tem alguns casos, que o RH falou assim, você não está gestando, mas você é mãe, eu vou conceder, aí vai para o INSS, que fala, cara, não vou pagar outra licença maternidade, porque eu já estou pagando, por uma pessoa que, uma mãe já está, às vezes de gêmeos, o que se faz, é cada uma pede por uma criança diferente, aí a justiça concede, quando o RH diz, não, se você judicializar o RH, é demissão, você vai ter que judicializar por fora, quando o RH aceita, você judicializa o INSS, a gente tem casos aí, crianças que estão com seis anos, estão esperando ainda, essa licença, retroativa e tudo mais. A gente, como já sabia, que nem tentaria, a gente optou pela dupla amamentação, acho que nesse lugar, a gente falou, cara, então a gente vai dividir, e aí, eles tinham 50 dias de vida, a gente já estava viajando, sete horas de carro, para ir para uma reunião, em Rio Preto, trabalhar, porque eu tinha uma reunião, a Mel também tinha uma reunião, e eles foram juntos, então a gente conseguiu, através dessa divisão, aí 50-50, trabalhar desde cedo, sabendo que tinha alguém, que estaria ali, acolhendo e amamentando as crianças. Gente, eu estou exausta, eu estou exausta, eu, coitada, assim, só de ouvir vocês, que difícil, cara, que loucura, algo mais, que vocês acham importante, que o nosso tempo acabou, voou, que a gente falou, que a gente deixou, que a gente passou. Cara, acho que não, assim, eu sempre penso isso, que é difícil, mas eu acho que hoje, a gente mudou muito, né, quando o Paulo fala no começo, de não ter representatividade, hoje eu vou para o Instagram, e vendo, vejo a Ana da Costa e Lan Lan, que são amigas queridas, vejo a Fabi do Vôlei, a Cris Roseira do futebol, a Amanda Leô, a Isabela Taviani, e tantas outras figuras, estou só trazendo as mais midiáticas, que tem mais seguidores, mas a gente vai para a TV, e isso está lá, pouco, mas está, a gente não está mais falando, talvez, de representatividade, a gente está falando também, de pertencimento, a gente se sente pertencente, já porque a gente sabe onde buscar, perfis, como família, pessoa tardiva, o quanto alcance tem, quantas pessoas conseguem se reconhecer, então, acho que é uma luta, mas é uma luta que hoje, meus filhos, com 5 anos, 2023, ela é muito mais tranquila, do que foi, talvez, para o Chicão, para outras famílias, é difícil, mas tem muita beleza, e também, a sociedade está se transformando, a gente está aqui hoje, para conseguir falar sobre isso, acho que já é esse espaço, essa voz que tem alcance, celebrar e agradecer, essas histórias que vieram antes, porque é o que nos tornaram, serem pais e mães possíveis, e fico só nesse momento, de pensar que vocês, é difícil, mas é possível, mais milhares e milhares, e milhares de outras famílias, se enxergarem como possíveis, né, volto até no finalzinho ali, do depoimento, do saque da mãe hoje, nossa família existe, sim, estamos longe de ser uma sociedade igualitária, que respeita a diversidade das famílias, mas devemos continuar acreditando, e lutando, para que aconteça a mudança, que queremos ver, e principalmente, para construir um mundo melhor, para os nossos filhos, eu quero agradecer de coração, a presença de vocês, Marcela, Paulo, por compartilharem, suas trajetórias, com tanto amor, e luta, agradeço imensamente, vocês, por estarem aqui, dividindo com a gente, queria agradecer demais, também, Marcela, Paulo, espero que a gente tenha, alcançado, mais e mais, e mais, e mais pessoas, assim, esse é o nosso propósito aqui, o episódio do Mil e Uma Tretas, hoje chegou ao fim, mas semana que vem, tem mais, esperamos vocês aqui, no nosso canal do YouTube, ou no seu tocador de podcast favorito, beijo grande, e até semana que vem, e até semana que vem, Boca!